Olá, terráqueos! Como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada. É o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas muito mais inteligentes do que eu, não é, Mandíbula, hein? Com toda certeza. Mais interessantes, mais legais e mais tatuadas do que eu também. Olha só! Menos talentosas, mais inteligentes. Você tá falando que ele é pouco talentoso, é isso? Não, eu tô falando que você é muito talentoso. Você vê que ele tá garantido, tá garantido. Claro, ganha pão. É porque ontem a gente começou a live sem som e aí hoje ele tá dando uma... Entendi, ele quer corrigir dessa forma. A gente ficou uns 20 minutos sem som, uns 10, vai. Não, não, foi 5. 5 minutos só? 5 minutos. A galera só na leitura labial. É, e a gente assim, o pessoal sem áudio, só que o pessoal sempre fala que tá sem áudio de zoeira. E às vezes é eles, são eles. Não, eles zoando. Sem áudio de zoeira. E ontem era verdade. E era real. Mas então, obrigado você que tá aí nessa live. Já deixa seu like agora, porque o YouTube, ele espalha esse vídeo melhor. E se você quiser fazer pergunta pra mim, pro Mandíbula ou pro Cris Pereira, você pode mandar. Quanto que tá a nossa faixa de preço aí? Tá só, apenas... Apenas hoje. Hoje, exclusivo. R$29,99 o comentário e a pergunta. Certo. Quase 30 pila. Quase 30 pila. E acima de R$150, dá pra fazer aquele merchanzinho e falar da sua padaria, do seu negócio. Ou a nossa garota que vende packs, né? Vende packs sensuais. Exatamente. Então, vamos lá. Cris, a primeira coisa que eu pergunto aqui é o seguinte, você trouxe meu presente inútil? Trouxe, cara. Trouxe meu presente inútil, que é um presentão que uma galera, quem é do meio, né? Do Stock Car, vai pirar. Olha. Que é um livro, cara, um anuário. O anuário hashtag 07, de 2011 pra 2012, onde o Cacá Bueno ficou tetracampeão. Tanto que a galera até comenta que tem um... Que é o do... É tetra, é tetra do... É o filho do Galvão, né? Tô ligado, tô ligado. E eu fiz um evento pra Stock Car, cara. Sou fã de carro, de velocidade. Mas não pra ter um livro anuário. Ah tá, então você vai me dar o livro mesmo? E aí eu tô te dando o livro anuário. Que eu guardei oito anos, não sei porquê. E é inútil porque tá dedicado pra ele. Pra ti, não, tá dedicado pra ti. Ah é, você dedicou? Eu dediquei. Ah, eu achei que era Cris Pereira, alguém dedicou pra você. Eu quero um Cacá Bueno, campeão. É, eu mandei ao amigo Vilela um presente ali. Pô, obrigado. Inútil que eu guardei oito anos, não sei porquê. Oito anos, é. E é pesada essa bagaça. Pra quem não tá vendo, é um livrão enorme sobre Stock Car e Anuário 7. Obrigado. Muito bom, você é uma relíquia. Ah, mostra na mesa aqui, ó. Vou mostrar aqui que tem uma câmera aqui em cima. Ah, que massa. Olha aqui, ó. Caramba. Beleza. Fechou. Cris, porra, muita gente, quando eu anunciei que você tava aqui, a galera pirou, cara. Que massa, velho. Fiquei muito feliz. Porque, olha, sinceramente, pode ser ignorância minha, mas eu falei, cara, será que ele é só conhecido no Rio Grande do Sul e aqui pouca gente conhece? Porque eu conheço, mas eu sou comediante. Sim. E aí eu vi que muita gente conhece. O que é esse fenômeno, assim, que você acha? Cara, essa questão dos personagens, não tem muito ator de personagem, né? Humoristas que fazem personagens. A gente chama, acho que é o Luke, o Portugal também, o Diogo Portugal também faz com os personagens, assim, shows com os personagens. Ah, entendi. E acho que esse é um grande diferencial meu, porque eu também sou do stand-up, cara limpa, só que eu vim primeiro das personagens. É, eu te conheço mais pelo Galdêncio, pelos personagens. É, o Galdêncio, o Jorge da Bocharia. Exatamente. Foi o que estourou, assim, em 2008, foi o que deu esse boom, esse na minha carreira, foi o Jorge da Bocharia. Até hoje ele é a cereja do bolo do meu espetáculo. Porque ele funciona mais em todo canto do país do que o Galdêncio. O Galdêncio, o pessoal, acho que conheceu depois, né? Conheceu depois. Pois, por mais que as pessoas não saibam, mas o Galdêncio, o Jorge da Bocharia foi o primeiro a explodir, a estourar, mas o Galdêncio é mais antigo que o Jorge. Ah, é? O Galdêncio eu tenho desde 2003, 2004, que eu fazia eventos corporativos com ele. Fazia eventos de empresa pra quebrar, tava lá uma semana só de palestras da empresa, daí no último dia via uma personagem, daí com as histórias da empresa, eu escrevia pra empresa, uma empresa de calçado contratava. Ah, você escrevia texto para cá? Eu escrevia o texto do Galdêncio sobre a história dele com a empresa no calçado. Por exemplo, como seria assim, você falando sobre calçado com a voz do Galdêncio? Poxa, na verdade, em Novo Hamburgo tem o calçadão de Novo Hamburgo e eu queria me apresentar, prazer, calçadão de Novo Hamburgo. Poxa, eu vou aproveitar então pra ele fazer uma propaganda, pra gente deixar isso daqui guardado. Você apresentando o Inteligência Limitada, assim, vamos lá, lá pra câmera, assim. Oxê, tamo começando o Inteligência Limitada. Se tu não tem limite na tua imaginação, não sabe o que perguntar, nem o que pode vir a escutar, tu tá no programa certo, porque nem nós vamos saber o que vamos falar. Tá louco? Sensacional. Cara, parece meu sogro falando. E ele nem é gaúcho, ele é do Paraná, mas é do Paraná. E tem o chucro, cara. É, ele é bem assim falando, cara. Os grossão, assim, né? Super grossão. O Gaudencio, as pessoas sempre, cara, em quem tu te inspirou no Gaudencio? Em todos os personagens, todos os personagens que eu crio, nunca são inspirados numa pessoa só. Eu sempre me inspiro em situações do cotidiano. Eu parto de que, eu gosto de fazer a pessoa rir dela mesma. Ela ri da identificação, dela chegar e ver meu texto, ver meu personagem. Cara, eu conheço. Eu já vivi uma situação como essa. Alguém que viveu uma situação como essa, né? O humor da identificação. E o Gaudencio, ele tem muito, cara, por mais que eu crie através de situações do cotidiano, o Gaudencio tem muito do meu pai. Meu pai tem 93 anos, Vilela. Nasceu em 1927. É um cara extremamente ativo. Ele é um cara fora da curva. Muito bem. Lúcido pra caramba. Ele pega o carro no domingo, vai visitar os parentes na cidade vizinha. Ele é um cara, ele é fora da curva. É um cara realmente surpreendente. Lourival de Souza Pereira, meu pai. Já nasce tomando a segunda dose, né? É, Lourival... Esse nome já nasce... Não consigo imaginar um bebê chamado Lourival. Não tem como, não tem. Já nasceu velho, né? Se é pequenininho, correndo, é anão. Não tem, já nasce velho. Ô, Lourival! Não tem como, né, cara? Uma criança, ó, e o Lourival, que lindo. Não tem, Lourival. E a gente ainda não viu um velho chamado Enzo. Vai ser estranho. Imagina um cara de 93 anos. Enzo! Vovô Enzo, né? Sabe que no início do texto do Gaudencio, eu tenho isso, assim, quando começa o stand-up bagual, porque o Gaudencio, ele tomou uma força tão grande, que eu criei um espetáculo pra ele. Stand-up e bagual do Gaudencio. O que que é o lance do bagual? O que que é bagual? O bagual é o, cara, é o sisudão, é o galã dos cuera, digamos assim, dos gaúchos, sabe? Qual seria a tradução pra cá, um termo pro São Paulo? Cara, o... Fodão. Ah, é isso? É, o cara, é o cara. Ah, você tá se achando o bagual, é isso? Isso, isso. O bagual é o cara bagual. Nos cavalos, por exemplo, o cavalo bagual é o cavalo que procria, o cavalo que, né? Então, tem essas analogias, assim. E o Gaudencio, quando começa o stand-up bagual, ele brinca muito com essa questão dos nomes, tanto que ele fala na plateia, começa a perguntar os nomes, as pessoas começam a brincar. Ah, tá. E aí ele começa a tentar resgatar e dizer pras pessoas, oxê, esse pessoal que tá começando a ter filha agora, vamos começar a resgatar os nomes raízes. Eu não aguento mais Enzo e Lourenço nascendo, Theo, Léo, Maia, Caia. Cadê os Nelson? É mesmo, o cara não tem mais Nelson. Cadê os Vanderlei? Aí ele fica com o que ele comenta. Eu quero ver quem será a última tia Marli. Que não nasce mais Marli, né? Tá em extinção, tá em extinção. O pessoal quer salvar a Mico, quer salvar a Panda e tem a Marli que tá morrendo. E tem a Marli que tá morrendo. Quem será a última Marli? Sirlei, né, cara? Meu pai é Gilberto. Não tem mais Gilberto, cara? Gilberto também, mas Gilberto ainda até tem uns Gilberto mais jovens, assim. Mas que nem Vanderlei, Valdecir, Sirlei. Não tem, né, cara? Nelson. Nelson nunca mais viu. Nelson não tem. Então a gente brinca muito. O meu texto do Gaudencio é resgatar essa coisa da infância raiz, né? Ele defende essa coisa do fazer a criança brincar na rua. Tanto que a gente tem um projeto que se chama Gaudencio para Baixinhos. Que é justamente pra resgatar, fazer a galera sair da rede social. Não ser a criança Nutella, né? Que fica só no celular. É o raiz, é o brincar, é o correr rua. Meu pai já dizia pra mim, cara, pra nós, né? O meu irmão tá aqui. Você é pai, né? Sou pai. Você tá preocupado com isso? Que seu filho ficar na rua também e tal? Cara, quando eu tô com eles, né? Eu não moro com eles. Eu moro com as minhas filhas mais velhas. Depois a gente vai contar a história dos meus filhos, né? Eu moro com as minhas filhas mais velhas moram comigo. Eu tenho uma filha de 21. A Caterina tem 21 anos, que canta maravilhosamente bem. Ela tem uma voz bizarra. A Mel canta tanto quanto a Caterina. Só que a Melissa, que tem 17, ela tem mais vergonha. Mas hoje ela tá permitindo mais. E tem o Murilo e a Antonella. O Murilo tem 5 anos e a Antonella tem 4 anos. Ah, então e o de 5? Como que tá? Já tá meio que... É que quando eu... Cara, ele tá muito ligado a videogame. Ah. Mas ele é da rua. E então? Se eu chegar pra ele, assim, ó. Eu tenho um horário. Quando eu pego ele, eu tenho um horário pra jogar videogame. Porque se deixar, ele fica o dia inteiro jogando videogame. Mas ele pode estar jogando videogame tempão. Se eu chegar pra ele, assim, ó. Vamos dar uma vó de bike? Vamos jogar uma bola? Ele troca. Ele para e vai. Ele troca e vai. Eu tento ser assim sempre, né? De resgatar, fazer o correr rua, né? Largar o celular quando tá com eles. Porque a gente é a última geração dessa geração de rua, de brincar. Sim, velho. Eu não sei... Você é de onde? Que cidade? Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Da 40 quilômetros de Porto Alegre. Eu sou de São Bernardo, que é periferia aqui, né? É uma cidade próxima a São Paulo. E, pô, eu brincava na rua. Sim, velho. Rolemã, carrinho de rolemã, boleia de gude, pipa. Mesma coisa também. Novo Hamburgo, mesma coisa. Mesma coisa. Era raizeira. Corria rua. Meu pai dizia, se tem marca no corpo, tem história boa pra contar. É, cara. Você ralava tudo. E tinha sol, velho. O nosso pai não permitia a gente ficar dentro de casa com sol. Ah, é? Se tivesse sol, ele não me encheu o saco pra comprar aquela merda daquela bicicleta. Então agora tu vai pegar aquela merda daquela bicicleta. Vai, sabe? E era tudo bicicleta usada. A gente comprava no classificado do jornal. Meu pai era do Banco do Brasil. Se aposentou no Banco do Brasil. Mas, cara, sete filhos, né? Pai de sete filhos. Caramba, imagina o trânsito. Então ele tinha uma função. E os filhos todos moraram com o meu pai. Meu pai é uma... Contar a história só do meu pai, a gente vai longe. Meu pai é um cara... Ele realmente é fora da curva, cara. Ele é inteligente. Escreveu um livro. É? Inteligentíssimo. Eu lembro quando eu tinha alguma dificuldade na escola, cara. O meu pai, ele pegava... Deixa eu ver isso aqui. Daí ele olhava o livro, ficava lendo... Me dá meia hora. Daí ele ficava lendo e ele me traduzia da forma dele. Ele aprendia a matéria, relembrava a matéria e me ensinava de uma forma diferente. E aí eu e mais uns oito colegas meus, quando eu tinha a prova, cara, estudar com o meu pai. Meu pai acabou sendo um professor particular da galera, assim. Meu pai, ele realmente é diferenciado. Mas qual que era a profissão dele? Ele era... Foi bancário, né? Se aposentou no Banco do Brasil. Mas o meu pai, eu sou aquele filho de peixe, né? Porque meu pai é ator. Ah, é? Meu pai é ator pioneiro de Novo Hamburgo. Ele que levou o teatro pra Novo Hamburgo. E o meu pai, cara, é uma situação que eu vou contar, que ele é diretor dos filmes do Teixeirinha. O Teixeirinha, no Rio Grande do Sul, cara, foi um ícone do cinema gaúcho, né? O Teixeirinha. É, já ouvi falar no Teixeirinha. Então, é, o Teixeirinha é clássico, assim. Então, os vídeos... Tanto que eu quase nasci numa gravação de um filme do Teixeirinha, onde minha mãe fazia dublê de barriga pra uma atriz. E eu tava em cima de uma carroça, quase que em 1976 teve um parto filmado lá no meio da carroça, no meio do parque, minha mãe fazia dublê de barriga. Então, eu venho desse meio, assim, né? O Teixeirinha, as músicas do Teixeirinha, depois tu coloca as músicas do Teixeirinha aí, cara, são as clássicas, assim, as raizeiras, as raízes mesmo, assim, das músicas das antigas, a Galdéria, assim, né? É muito... E aí eu me criei nesse meio. Meu pai sempre envolvido com a arte, com o teatro, expandindo a arte, assim, dava cursos, dava aula de teatro. Ele tem um prêmio, o J. Bronquinha, que se chama, que é um prêmio. Ele tem esse prêmio, quando tu tem um número de prêmios, tu ganha esse prêmio. Ah, ele é meio uma consagração pela obra, assim, que louco. O pai é um cara bem consagrado e é um ator, é um ator bizarro, cara. Mas o que ele te passou, além da paixão, claro? Eu comecei com ele, cara, na verdade, eu era muito pequeno quando os meus pais se separaram, eu tinha quatro anos, né? Era numa época que não é que nem hoje em dia, né? Hoje em dia é comum separar. Naquela época era incomum separar. Nossa, separar, na minha rua, eu não lembro, por exemplo, de pais que separaram. Na minha escola era eu e mais dois da escola toda que tinham os pais separados. É mesmo, cara, como que era estranho. O pessoal até falava, nossa, os pais deles são separados, era uma coisa meio assim, né? É, não é o pai faleceu, não, é... Separado é uma coisa meio estranha. Separado, como assim separado? Eles perguntavam pra mim. Os seus pais, ah, meus pais são separados. Como assim separados? Aí eu ficava, ah, eu não sei. Hoje é o contrário, né? Hoje é meus pais estão juntos. Como assim juntos? Como assim estão juntos até hoje? Não pode, ah! Nossa, é uma memória que eu não tinha. Agora você me lembrando isso. Não tinha, velho. Como que era difícil mesmo ter pais separados naquela época? E era complicado. Daí o final de semana eu ia pra minha mãe. Então aí eu acabei morando com o meu pai. Meu pai criou todos os filhos. Os sete. Os sete, cara, sabe? Foi em três casamentos do meu pai. Então ele criou os sete filhos, assim. E a gente sempre casa cheia, né? Ah, isso é bom, cara. E ele sempre... Ele nunca disse o que a gente tinha que fazer. Ele sempre dizia o que tu sente que tu quer fazer. Ah, é? Até com esporte, assim. Eu sempre fui muito ligado a esporte. Eu começava... Ah, tô chegando no handball. Fui da seleção de handball. Eu comecei, não sei o quê. O pai, escolhe uma coisa. Se tu tiver quatro coisas pra fazer, tu vai fazer 25% de cada uma delas. Nossa, que sabedoria do cara tinha. Agora, se tu escolher e focar uma, é 100%. Focar duas, é 50%. Quanto mais coisas tu tiver pra dividir, mais tu vai ter que dividir a porcentagem do teu foco. E o importante é tu ter foco, pai. Cara, ter essa... O pai, ele é o meu grande mestre, assim. Sabedoria, né? Ele é demais. A galera conhece ele e se apaixona. É, mesmo. Incrível, incrível. Pô, com 93, depois vou querer ver foto dele, cara. Sim, vou te mandar. Ele tem o Facebook dele, cara, que é extremamente ativo, Vilela. Todo dia tem uma poesia. O Dia da Mulher, ele faz uma poesia linda. O filho, o aniversário de cada filho, tu já prepara, vai lá ver que tem um depoimento emocional. Mas tá com visão boa, tudo. Perfeito. Meu pai não tem dente prótese, né, bro? Todos os dentes dele ainda, cara. Mas o que ele fez? Saúde, alimentação. Alimentação, né? Sempre, cara. E o lance do chimarrão, será que tem a ver? Porque minha mulher todo dia toma chimarrão. E ela é do Paraná, como tem a ver? Tem a região muito. Tem muita gente que quando prova... É do lado do Pato Branco, a cidade dela. Mas a galera quando prova, velho, quem é do ramo, assim, é um gosto bem particular, porque é um chá amargo, né? É, eu gosto daquele outro que ela toma, que eu não sei como chama. Ela toma o chimarrão e às vezes o tererê. O tererê é mais fácil. É, o tererê, ele é gelado, né? É, isso eu gostei mais. O chimarrão, não. O chimarrão tem uma temperatura certa pra tu deixar. Não pode deixar ferver a água, porque senão queima a erva. Então tem todo um tempo. Quando o chiá, tanto tempo, depois quando começar a sair o vapor, tem toda uma história. Eu já percebi que é uma coisa que ela e a família dela, é uma hora deles reunirem, prepara, ficam lá na varanda, aqui em casa, quando eles estão aqui. Sabe o que é o chimarrão, cara? Hoje em dia, o chimarrão seria o WhatsApp. Por quê? Porque antigamente, cara, o WhatsApp era o chimarrão, porque o chimarrão tu nunca tomava sozinho. Era sempre em grupo. Era um grupo de pessoas. Então acabava sendo o grupo do WhatsApp, porque daí tu ficava papiando e tal, o chimarrão, daí serve, passa pro outro. Então acabava sendo o grupo de papo, né? Ah, hoje vai ter o chimarrãozinho aqui em casa. Bora tomar o chimarrão aí na tua casa. Não é só o chimarrão, então. É a reunião, é o momento. É a reunião. E tem umas regrinhas, cara. Não toca na bomba do chimarrão da pessoa que te oferece. A bomba é o que tu toma, onde tu toma. Aquele negócio de prateado. É, grosseiramente falando, o canudo, o canudo cromado. É, ele tem um... Tem ali, é achatadinho pra tu puxar, né? E tem aquela... Tem uma bolinha no meio. Tipo um filtrinho, né? Um filtro. No meio, lá no fundo, que é pra puxar a água do chimarrão. Então tu tem toda uma preparação, tem várias técnicas pra fazer chimarrão. Então você pega pela... Pelo porongo ali. Tem que ser de porongo, né, cara? Porongo, olha. De porongo. Que é na árvore, tu só pega na árvore e prepara, ele já tá pronto. Agora tem as cuias, a cuia de porongo, né? Agora tem as cuias de acrílico, cuia de metal, cuia... A quia de madeira. É, porque a madeira é a que tá mais perto do porongo. Mas o ideal, raizeira, é o porongo. Porongo? Será que a quia de porongo? Eu não sei. Vou perguntar até pra mim. É, tem que ver. E o chimarrão... E não pode pegar no... Não, cara. Por quê? Não pode mexer. É uma falta de educação. Ah, só por causa disso? É, porque tipo, eu preparei o chimarrão, te cheguei, te peguei, te entreguei. Tem que tomar o chimarrão e sempre o que prepara é o que tomar primeiro, né? Até pra ver, pra estar entupido, pra arrumar e tal. E aquela graminha que tem em cima, depois você explica. É a erva mate. Daí eu te passo, se tu pegar e já mexer, cara, pá, mas tu pega um galdério, um galdério raiz, velho. O cara vai falar. Ah, oxê! Então me joga fora essa merda! Então diz que não quer ou cospe na minha cara? Me dá um tapa, mas não mexe na bomba. Tem uns caras que... Então você vai mexer na bomba, então o que que tu faz? Tu vê? Tá entupido, tá entupido. Aí repassa pra mim que eu vou ajeitar pra ti. Como que faz? É, daí ajeita, tu ajeita. Às vezes é uma ervinha que entrou, então tu fica... Não, eles têm todo o cuidado, fica aquele tapetinho verde em cima, né? Tem várias formas, cara. Aí tem vários nomes agora, a galera começou a fazer a coisa andar, né? Tipo assim, na questão da imaginação. Aí tem o estilo cupim, que daí ele fica tipo pra cima com um furinho em cima. Aí tipo, é que nem as casinhas de cupim, né? Sei, sei. Aí tem várias formas. Aqui da minha mulher é retinho. É, os retinhos, que é o padrão. É o padrão. Que aí fica uma meia lua assim pra entrar água. Aí tem uns que é fechado total, tem uns que é no meio. Ah, é, tem uma meia lua, é verdade, é verdade. Então tem várias formas de preparar chimarrão, assim. Chimarrão é... Cara, mas é... É que eu deve. É assim, tem o horário do chimarrão. É. Sabe que eu tive uma época que eu tomava muito chimarrão e hoje já é mais tranquilo, cara. Mas é bom pra saúde, não é? Sim, ela é bom. É que nem o café. Ele te dá uma ligadeira, né? Ah, dá também? Dá uma acordada, é. Então o tanto que tá é... É que nem café. Eu sou movido a café, né? Café preto. Tomo sem açúcar já há 10 anos. Você tomou café aqui? Aqui tem café, se quiser. Não, não tomei ainda. Depois eu vou aceitar. Se quiser, se você pode se preparar. Até eu vou querer também. É que tem aqui o... Né, você não pode sair daqui. Às vezes ele vai no banheiro e deixa numa câmera só. Aí o pessoal... Aí tu tá se vendendo pra uma e não é aquela. Não, é. Você tá aqui, tá parado numa câmera até ele mijando lá. Até ele mijando. Não deu vontade de dar um barrão ainda no meio da live, né? Imagina se der. Você já é, é isso que eu ia falar. Eu não. Eu já teve um dia que eu fui cagar, cara. No meio da... Mas tinha três. Eu fiquei... Eu e três. Aí eles ficaram lá conversando entre eles e eu falei, vou lá. Aí ninguém percebeu que eu tava cagando. Já volto. Já volto. Voltou mais magro. Voltou mais barro. Voltou com a cabeça murcha. Mas, cara, eu gosto muito desse lance do sotaque, cara. Sotaque gaúcho, sotaque paranaense também. Porque tem... Você vai vendo as diferenças e a gente que acha que não tem sotaque, você vendo, eu devo ter sotaque pra caramba também, Paulista. Sim, sim. É muito engraçado. Não aquele da Zona Leste, né? Certo. Pela ordem. É o mais mano, né? É o mais mano, assim. Assim como no Sul, cara. E é incrível porque pra gente... Tem diferença dentro do Sul mesmo? Tem, tem, tem. Por exemplo, no Sul, cara, nós que somos do Sul falando e as pessoas... Não! Às vezes eu falo duas palavras. Você é gaúcho, é. Você é gaúcho. E pra nós não tem muito, mas eu sei que é forte. Mas no Sul tem o sotaque de Porto Alegre mesmo, que é mais assim, né? Que inclusive a galera, né? Imita assim, né? Sempre que alguém vai imitar algum gaúcho, eu falo assim, né? Aham, lá do Sul, né? Aham. Isso. Desculpa, quero... Pois é isso, cara. Não é muito bom o Mandíbula? É pronto, né, cara? É um personagem pronto. É pronto. E é muito engraçado, cara. O Rafinha é... O sotaque dele é de onde? Que é... Pá, mas... Por que faz isso? Eu não lembro. Mas ele... Eu acho que ele é Porto Alegre. Eu acho que é Porto Alegre, né? Só que como ele trabalhou em região nacional, ele foi perdendo um pouco. Foi perdendo. O Nando. Já ouviu o Nando falando? Sim, o Nando é meu irmão, assim. O Nando já... Acho que o Nando já tá mais pra Paulista, né? Será? O Nando já tá puxando mais Paulista, assim. Às vezes dá uma... Ele teve... Você já escutou a história que ele teve uma treta com... Ele brigou com o Capela, né? Com o Capela. Aí ele soltou... Eles estavam tretando assim. Você isso, você aquilo... Ontem ele me contou essa história. Tu achas que eu sou um... Qual que é? Um cagalhão. Tu achas que eu sou um cagalhão? Porque a gente nunca escutou cagalhão aqui. É coisa de lá? Cagalhão é de lá. É medo, né? Quem tem medo. Ah, tá te cagando. Tá te cagando. Tá com medo? Tá com medo? Teu cagalhão. E aí, é muito legal quando tu é adolescente, vai pra brigar, né? É sempre assim, né? Tu fica da frente pro outro. Tu acha que eu não te dou ali? Tu acha que eu não te dou ali? Tem até o Marcito... Fala assim? Aham, o Marcito Castro, que é um ator gaúcho também. Ele criou um show que se chama Tu acha que eu não te dou ali? Como que é assim? Tu acha que eu não te dou ali? Que eu não te dou ali? Que eu não te dou ali. Aí é dole. Dole? Tu acha que eu não te dou ali? Ah, olha se eu quisesse. Olha se eu quisesse. É muito... Cara, que maravilhoso. E Porto Alegre tem um sotaque muito específico. Então, você falou do Porto Alegre. E do cara do interiorzão mesmo é o Galdêncio? Aí é meio Galdêncio, assim, né? Esse rapaz, mas que tal? Eles chamam os olhos. E os Galdérios... Galdérião mesmo. O que é Galdério? Galdério é gaúcho. É o gaúcho. É o cara que anda de bombacha. Mas Galdério é uma palavra que significa... Galdério. Galdério. O Galdério... Tem aonde, você sabe? Ah, cara... Tem muitas palavras que vem da... Que é da Argentina, né? O próprio gaúcho. O gaúcho, né? É porque tem gaúcho argentino também, né? Sim, sim, sim. Que é aquela clássica com aquele manto, né? Com aquela... Tipo do ponto. E é uma bombacha mais... Que não é tão larga também, né? O Galdério da fronteira, que a gente chama, que é de bagé, de livramento, fronteira com o Uruguai. Esse aí é uma bombacha larga. Guaiaca. O que é guaiaca? A guaiaca é... Tu tem um... Tipo um cinto, né? Cinto mais grosso. É um cinto mais grosso. E ali tem o... Tu bota os mantimentos. Tu bota ali o fumo. Na outra parte tu bota o facão. Na outra parte tu bota os projétil, né? É tipo o Batman. A pessoa pensou bem? O Batman gaúcho? Cara! Fizeram uma vez uma sátima, uma brincadeira com o Batman gaúcho. Ah, você tá zoando. Justamente porque visualizaram um Batman gaúcho. Mas com bombacha. Nossa! Com bombacha, máscara, bigodão. E o bigodão. O bigodão do caramba. E o Galdério com o bigodão. Tu achas que eu não sou o Batman? Tu achas que eu não sou o Batman, mas te arrebenta em dois. Meu Deus, que inteligente. O papagaio esperto dorme de cabeça pra baixo pra comembro seco. Cara, muito bom, cara. Muito bom. E os Galdério, eles têm... Cara, e o mais engraçado do Galdério é... É, as cacofonias, eles estão sempre murmurando. Eles não têm... Resmungando, sim. Resmungando. Se cumprimentam já de uma forma... Rolam uns xingamentos. Quando o cara é muito parceiro... Sim. Tem até uma brincadeira que eles comentam. Ah, cara. E aí, como é que tu tá? Tudo bem? Porra, cara. Bom, eu gosto demais de ti. Aí vira as costas. O cara... Ah, isso aí... Ah, tem que ver o que é pronto. Esse cara... O cara com uma elogia na frente. E o Galdério já fala na lata. Fala, ô, filha da puta. Desgraçado. Como é que tu tá? Que saudade de ti, ô merda. É uma forma de dizer que gosta dele, né, velho? Tô ligado. Inclusive, passa um amigo, um Galdério. O cara é só berfa. É só te... Ah! Aí o outro... Ah! 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 É isso, velho. Juro. E se entende. Ah! Tipo, eles já sabem. Ah, deixa eu combinar, tomar uma cerveja depois. Ah! 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 Eu... Já falaram, cara. Os Galdério do interior é assim, velho. Muito massa. Maravilha, cara. Mas é isso mesmo, né, cara? Eu tinha isso muito com os amigos, né? De você xingar na frente e passar e falar, cara, esse cara adora esse cara. Isso. Mas quem vê, fala, nossa, eles se odeiam. O que? Ah, vai tomar um com esse filho da puta, cara, de saudade. Eles brincam com isso, né? Que quando tu elogia demais, tá, tá, tá. Depois tu acaba de uma alfinetada. Agora, quando tu já vai tirando onda e tendo essa liberdade pra brincar... A gente tá num mundo, né, Vilela? Que é muito delicado, cara. Tudo que tu fala tem um peso. A pessoa interpreta da forma que ela quer e a forma que ela quer e que ela defende. E eu acho estranho que, por exemplo, se você, no Twitter, trocar ideia comigo e a gente se zoar, se xingando, é capaz de outra pessoa se ofender pela gente. Como você chama o cara? Fala, meu, é meu amigo. É, mas não se fala assim como amigo. Isso. Mas é que, de repente, na tua criação não se fala assim. A gente fechou, né? Exatamente. Se a gente teve a mesma criação, cara, a gente vai fechar. A forma de conversar, de brincar, de se cumprimentar, né? De dizer que tá com saudade. E a nossa infância, a molecada era muito bruta, né? Se eu for pensar, comparado com hoje em dia, não tinha muita frescura. Era tapão, não tinha os tapão? Negócio de tapa na testa, né? É, tu tava meio abobadão olhando alguma coisa aqui. Pá! É, você fica esperto já. Não tem que se ofender. O que que é? Não, cara. Era normal. As brincadeiras daquela, eu não lembro, cara. Tinha uma que rolava muito. Eu fico imaginando hoje. Hoje as crianças do jeito que são. É aquela que o cara se acoca. Mãe da cela. É, se acoca atrás e o outro empurra pra cair, né? No embalo, assim. Por exemplo, alguém se acoca atrás e o cara tá aqui. Ah, tô ligado. Tá ligado? Nossa, a gente fazia... Ah, não sei se tem nomes aí. Tem um nome isso aí, cara. Tem nome? A gente fazia isso. Não sei do que. E daí o cara, eu conversando contigo aqui, aí o cara vem atrás de mim e se abaixa. Aí tu, pum, empurra. Nossa, o cara cai. Tem uma cambalhota no chão de cabeça e corta e sai rindo. Nossa ideia, gente. Ah, a próxima tu vai ver. Por que ter matado os caras? Fota no beijo, Mago. A próxima tu vai ver. Mas é, cara. E tu falou uma coisa muito real, que nós somos da época da brincadeira bruta. Porque acho que hoje é chamado de bruto, mas pra nós era só brincadeira. Não, não era bruto. Era a nossa forma de brincar, de correr, de descontrair. Era realmente a frase do meu pai, né? Quem tem marca no corpo tem história boa pra contar. Então o pai falava isso. Já vai no aniversário e o pai já não tem. A minha mãe às vezes até comentava, tu não vai te sujar. Aí o pai, porra! Vai no aniversário de criança e não vai te sujar. Então bota um abrigo nele. Abrigo, roupa dele de moletom. Bota um casaco de moletom. Uma roupa velha. O pai era aquele de fazer a gente correr. Eu tenho essa preocupação com a minha mulher, sempre assim. Porque ela é a preocupada, ela fica sempre em volta e fala, meu, deixa. Se caiu, deixa. Deixa chorar. Ele dá umas raladas no joelho e volta. E pra mim isso é perfeito. Porque, cara, ele vai saber que cair, vai saber onde não correr e tal. Tu sabe que essa questão hoje em dia, eu acho que é uma proteção muito grande dos pais, né, cara? Os pais não deixam as crianças fazer. Os pais fazem isso aqui, deixa que eu faço pra ti. A criança tá começando a fazer alguma coisa, deixa, papai, faz pra ti. E tu faz, não, deixa ele fazer. Deixa fazer. Eu acho que é, uma vez até a gente conversando em casa sobre isso, a gente falou, falta o te vira. Falta mais os pais falarem pros filhos, te vira. E não o deixa que eu faço pra ti. Porque enquanto tu estiver fazendo pra eles, eles não vão aprender a fazer. Exatamente. Então tem que te virar. Por exemplo. Onde é que tá? Te vira, filho, pega lá. Hoje em dia. Eu quero água. Sabe como é que tu pega o copo? Onde é que tá o copo? Onde é que fica o copo? Aqui. Aí ela fala, beleza. Quando tu vê, já tá fazendo sozinho. Tá demais. Tá, não precisa. Controle remoto, não pego mais. Não, total. Filhão, pega o controle remoto pro pai. Cara, e ainda explicam, né? E ainda ensinam, às vezes, o que fazer. É. Aqui tu volta, aqui tu pega, vai pro Netflix. Meu filho, eu faço desafios com ele. Eu falo, duvido que você pegue meu chinelo, eu vou contar até 10. Eu consigo, papai. Eu falei, não consegue. Aí ele sai correndo lá e eu até esqueço de contar. Só quando ele tá chegando, eu falo, 8, 9, e aqui, papai. Dois minutos e meio. E eu pensei na que troca. Meu pai fazia a mesma coisa comigo. Pra fazer as coisas, né? É, eu tô repassando. Tem o TV, a minha esposa que comenta, cara, que ela fazia pra irmã dela mais nova, que ela brincava no TV era dos 30 com a irmã mais nova dela. Eu duvido tu, em 30 segundos, lavar aquela louça. Tu não vai conseguir nem a pau. Aí ela... É o lance do... Como que é o inverso? Ela é a psicologia inversa, né? Isso, cara. E o irmão, e os irmãos sofrem, né, cara? É, quer dizer, quando tu tem irmão, eu venho de uma família de sete, né, cara? Você é o quê? Você é o... Meu pai, foram três casamentos. Eu tenho irmão de 60 e tantos anos, né? Nossa. Mas você não é mais novo também. Eu sou o segundo mais novo, né? Mas assim, o mais novo é o meu irmão, o Álvaro, que trabalha comigo já há 10 anos, faz assessoria pra mim. Meu pai vem de três casamentos. Primeiro casamento do meu pai, dois filhos, que é o Marco e o Júnior, que já tem 60 e tantos anos, né? E o segundo casamento foi com a minha mãe, onde ele teve quatro filhos, dois casais. E eu sou o caçula da minha mãe. Aí o atual casamento do meu pai veio o Álvaro, que é... O Álvaro tem 35, 35, né, bro? 36. 36. Eu tenho 44, fazer 45 agora no final do ano. Sou dia 21 de dezembro, sagitariano, né? A nossa família tem muitos sagitarianos. Acho que de sete filhos, cinco são sagitarianos, né? Cinco sagitarianos. E aí o pai é sagitariano também, faz aniversário dia 2 de dezembro. E aí o meu pai, a gente sempre foi com casa cheia. E essa coisa do bullying com irmãos, cara, meu Deus, só quero o bullying raiz. Nossa, cara. Outra pegada, coisa pra machucar, coisa pra... Não, quando o pessoal vinha bater no seu irmão, você fala, não, meu irmão só bato eu. Ninguém pode bater no seu irmão, não é? Exatamente. Você ficava puto quando alguém batia no seu irmão. De proteger. E eu lembro que o meu irmão mais velho, ele não queria me levar nos lugares. Eu queria ir junto. E às vezes eu pegava minha bicicletinha e ia atrás, cara, pra ver o que ele ia aprontar. E aí eu com o meu irmão mais novo já não. Mas ele não queria que você fosse junto, sabe por quê? Porque você não ia ter que cuidar de você. Ia ter que cuidar de nada. Aquela coisa, ele fazendo a coisa e olhando, cadê o... Cadê o merda? Exatamente, exatamente. E eu com o Álvaro foi o contrário, eu levava ele junto, cara. Levava ele junto porque eu queria que ele ensinasse. Ó, é assim, ó, funciona aqui, é assim. E o meu irmão, cara, o mais velho, o Márcio, entregando ele aqui, as brincadeiras que eles faziam eram bizarras, cara. Eu ia na madrugada, eles saiam na madrugada, eles armavam tudo e eu sempre escondido, escutando. Sabe o que que eles faziam, velho? Eles pegavam roupas velhas, enchiam ela de jornal, assim, pra ficar como se fosse um corpo. Uma altura, 1,70m, 1,80m. Eles iam lá pro viaduto, cara, e fingiam que estavam brigando em cima do viaduto com esse boneco, só que esse boneco tava amarrado por uma corda. Sim. E aí eles jogavam, cara, e os carros vindo, os carros vindo, os carros brigando, os carros diminuindo pra ver o que que é, e aí vinha aquele boneco e pá, pendurado com a corda. Véio, os carros andando de ré, é isso, cara. Essas eram as brincadeiras sadias, brincadeiras sadias da época lá de moleque raiz, né, cara. Não façam isso, não façam isso, cara. Não façam isso, mas a gente fazia cada coisa, cara. Porque se dá, imagina hoje em dia fazer isso aí, cara, hoje não, é outra geração também, né. Você tem uma ideia? Eu acho que eu não falei aqui ainda, cara, mas eu tenho uma marca aqui, cara, sabe o que? Olha a ideia, essa marca que abriu, stilingue, peguei um caco de vidro, fiz assim, pá, mas o caco de vidro foi com a ponta aqui, abriu meu braço, eu fui chorando pra minha mãe fechando aqui o braço, e ele aberto e sangrando, e minha mãe, cara, eu quase apanhei, eu apanhei depois, mas ela não sabia se me batia ou se primeiro, porque ela ficou tão brava, como você coloca um caco de vidro, olha as ideias, colocar um caco de vidro no... É bizarro, bizarro, bizarro. E a gente vai, a gente vai abusando, né, cara. Vai testando o limite. Vai testando o limite, é isso aí. E a minha infância foi muito assim, foi muito raizeira, tinha um campeonato de futebol lá, meu pai morava sempre no alto, morava no alto, no morro, e aí tinha uns terrenos que a gente fazia de campeonato de futebol, o cara preparava, aí às vezes iam começar uma construção naquele terreno, ah, então temos que achar outro terreno. E nós lá, de inchadinha, e fazia um caminho de futebol, ia só a galera, e misturava tudo, cara, a galera da vila, a galera do bairro chique, era todo mundo jogando junto, não tinha essa... Vocês apostavam em tubaína também ou não? Lá era a Barae Cola. Ah, era a Barae Cola. A gente apostava em tubaína. Quando apostava em tubaína, isso aí é a briga, cara. É a mesma coisa, cara, na garrafa de cerveja, né? É? Isso, a Barae Cola também, garrafa de cerveja, horrível, horrível. É, agora é na baratinha, né, doce pra caramba. Aí tinha uns merengue e umas maria mole, que a gente comia também, aí fazia uns kitzinhos. Exatamente. Cara, é muito legal. Aí tinha uns dois colegas lá que moravam com a avó, e quando eles iam jogar futebol já vinham com um saco de cueca virada, né, que a cueca virada é bem tradicional lá do Sul. O que é cueca virada? É tipo um pão doce, cara. Ah, tá. Eles viram ela, eles fazem um nozinho que parece uma cueca virada, assim, sabe? Aliás, lá vocês têm os nomes estranhos das coisas, né? Não tem o cacetinho? O cacetinho que é o pão, é. Sabe o que é cacetinho? Ah, não, mas não é isso que eu tô falando. Eu sei o que é o cacetinho. Eu sabia porque brinca com... Em Portugal é cacetinho também, né? Em Portugal também é cacetinho? Não sei. O pão francês, né? O pão francês, que é o cacetinho, ou é outro tipo de pão? É o pão francês, é o pão francês. Lá no Rio de Janeiro, quando a gente foi no Rio de Janeiro, eu cheguei na padaria e pedi dois cacetinhos. Eu quero, porra, aí, não quer o leitinho também. Vê dois cacetinhos e o leitinho, não quer não? E café? Café, café é normal. O que que outra coisa tem? Porque lá na terra da minha mulher é vina, né? Pão com vina, lá não, né? A salsicha é vina, lá no Paraná. Não, lá é salsicha mesmo, assim. E a lomba, né? Não, você soube... Ah, teve o rolo com o Defante aqui. O Defante, é. Você soube do rolo do Diogo Defante? Me mandaram um monte. Mandaram, né? A galera manda muito bem. Qual que era? Ele chamou de... Salsichão. Salsichão. A linguiça. A linguiça. Por um churrasqueiro gaúcho, ele ficou puto, né? A galera comprou uma ideia. Inclusive, foi o Nego Di que fez proporcionar essa discussão, né? Ele comprou a causa do Galdério. E você ficou sabendo na hora ou muito depois? Não, vem muito rápido, cara. A gente recebe muitos links, assim. Eu até fiz um vídeo semana passada que era falando sobre humor. Porque muitas pessoas me mandam links de humoristas perguntando o que eu acho daquele estilo de humor, daquele tom de humor, daquela forma de humor, assim, né? Então, tem uma interpretação muito... É muito particular. A galera me manda muito, assim, Vilela. Mesmo. Ah! Esse cara tem que ser banido. Esse cara não sei o que, sabe? Vários links de vários humoristas, assim. E aí fico me perguntando. Mas de quem, por exemplo, assim, além desse do Defante que você deve ter recebido? As piadas do Léo Lins, do Di Lopes, essa coisa mais pesada, que é um outro tom de humor. Inclusive, me perguntaram. Manda um link da galera que faz um outro estilo de humor. E você? Qual que é a sua posição? Eu vou te falar depois a minha, mas qual que é a sua? Eu fiz até um vídeo que eu postei, arroba o Cris Pereira lá no Instagram. Foi agora essa semana, a semana que passou, cara. Eles me perguntando, me perguntando, me perguntando. E eu não gosto muito de me meter nessas peleias, mas eu vi que eram muitas perguntas sobre isso, né? Então, o que eu falei pra eles? Que a gente tem que avaliar o que a gente quer consumir e não o produto que está sendo criado. É tu que escolhe o que tu vai ver. Hoje, cara, as pessoas estão por essa onda que eu não aguento mais esse cancelamento, é o tóxico, é o tal. Que eu entendo, saber separar, eu entendo essa questão de até onde tu pode ir, mas é tu que sabe até onde tu pode ir. Tu tem que saber onde é que tu vai consumir. Por exemplo, o exemplo que eu dei pra eles contra a questão do humor, Vilela, foi assim. Se tem um restaurante com uma iguaria e eu não gosto daquela iguaria, eu simplesmente não vou naquele restaurante. Você não entra lá. Eu simplesmente não consumo aquela iguaria. E eu não vou querer que aquele restaurante feche, porque eu não gosto daquela iguaria. Imagina, você não gosta do McDonald's. Ah, então, ah, eu quero... Fecha aqui. Fecha aqui. Fecha aqui. Não pode, você sabe. Eu não vou comprar essa causa, porque tem gente que consome. Tudo que tu fizer, vai ter alguém que vai consumir, cara. E é uma coisa muito particular, porque eu não posso julgar, não posso querer que seja banido. Você gosta de funk? Eu não gosto de funk. Eu também não gosto de funk. Eu gosto de funk. Eu quero que acabe o funk? Não, cara. Minha mulher adora funk. Exatamente, exatamente. E por que que... Aí a gente volta. Humor pesado, humor negro, seja lá como você chama. Se você não gosta, não assiste. Não consome. É tão fácil, né, cara? E, cara, que alguém não vai gostar do teu trabalho, é lógico. Sempre vai ter. Tem gente que não gosta de gente. Tem gente que não gosta de cachorro. Tem gente que não gosta de criança. Tem gente que não gosta de velho. Tem gente que não gosta de pizza. Tem gente que não gosta de alguma coisa. E vai ter alguém que não vai gostar de ti. É lógico. Vai ter alguém que não vai gostar de mim, do meu tom de piada. Ah, eu não gosto. Esse gaúcho é esse aqui. Beleza, tranquilo. Não precisa acabar com a minha vida por causa disso. Tem gente que confunde personagem com a sua opinião, não confunde? Sim. Por exemplo, você fazendo o Galdêncio, é um cara mais machista, mais chucrão. É chucro. Aí fala, pô, agora o Cris Pereira pensa de outra forma. Exatamente. Os personagens pensam de outras formas também. Mas tem gente que confunde? Porque é... Já, já. É muita burrice. Não, já quiseram discutir com o Galdêncio, né? Pô, Galdêncio, como é que tu fala isso? Como é que tu fala mal do sushi? O Galdêncio detesta sushi. Eu como sushi aqui pra caralho. Os caras brigando com... É, cara. Não, mas um gaúcho raiz... Só mais. Eu acho que deve achar um absurdo sushi, né? Absurdo. O Galdêncio... Cara, tu sabe que daí vem aquela... Esse aí vem um gancho muito legal, galera. Porque é o seguinte, ó. O que a gente tá fazendo na pandemia? O que era carta na manga virou prioridade, né? Como assim? O que era carta na manga o quê? O extra. O meu extra era o quê? Alguma marca que colava comigo na rede social. Esse era o meu extra. Era a minha poupancinha. O seu negócio era show... É show, palco, apresentação, viagem... Trampo na rádio, né? E a rádio me dá uma divulgação muito grande, porque eu trabalho na Atlântida, lá no Pretinho Basso, que é um programa que é um canhão de audiência. Cara, é um canhão isso lá. É bizarro. Todo mundo fala disso. É bizarro lá. E tu entrar, tu estar no elenco lá é... Tipo, bá, cara, é difícil tu entrar, sabe? Porque eles são muito... Eles têm a consciência do poder que é e a força que é aquele programa. Então, eles fazem alguns testes, a galera vai lá, participa uma vez, ah, o cara, fechou. Mas até tu embalar, é um time que joga muito tempo junto. Claro. E é legal, eles estão renovando. E o público da audiência de rádio, eles são muito agressivos, cara. São agressivos. Não é só não gostar de ti, eles não gostam de ti, querem que tu se foda, que tu se foda e que tu saia da rádio, que tu é um merda e que eu vou te achar na rua. O Alorino falou isso, porque ele trabalhou um pouco lá e ele falou que o pessoal é fazer a campanha e tal. Eu, graças a Deus, meu índice de aprovação é muito grande. A de rejeição. A de rejeição é pequena, mas a aprovação é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem alguém, bah, não consigo achar graça nesse cara. É normal, porque imagina, é um programa de rádio que tem várias pessoas. Com personalidades diferentes. Exatamente. Um é o do humor, o outro é da informação, o outro é do conteúdo. Então, cara, tu vai se encaixar com algum, né? Nessa questão, por exemplo, de tu lidar com as pessoas nas redes sociais, hoje em dia é muito delicado, cara. Mas aconteceu uma situação uma vez, um cara escancarou, fiz um post, ele, eu não vejo graça, não sei, fiz um textão. Cara, eu tinha umas 300 mensagens da galera. Que massa, Cris, pô, que bacana, buscando essa causa, tu curou a minha depressão, papapá, um monte de coisa legal. E teve um que botou, bah, eu não vejo graça, velho. Eu te conheci na época que tu estudava pra calçado, tinha que ter seguido a área do calçado. Ah, se é pra rir, eu prefiro não sei quem. Começou a fazer. E eu respondi o cara, eu disse, mano, pô, tu nunca sentou comigo, tomou um café comigo pra saber qual era a minha ideia, pra saber o que eu penso, o que eu, né? E fiquei discutindo com ele, e uma menina me chamou no privado, só botou assim, ó, uma mensagem pra você no privado. E eu tava ali conversando com ele, e fui lá, no privado, conversar com ela, uma mineira. Aí chegou assim, ó, Cris, pessoas infelizes não gostam de pessoas felizes. Pessoas que não amam não gostam de pessoas que fazem coisas com amor. O tempo que tu tá perdendo discutindo com ele ali, tu podia já ter dado gratidão e beijo no coração pra todos os outros que te elogiaram. Então foca nas coisas que são boas e que te fazem bem e não te prende nisso. Cara, isso foi em 2014, 2015, desde lá, velho, é outra forma de filtrar, entende? Porque sempre vai ter. Eu tenho uma rede social que é muito fiel, é muito fiel, a galera é muito fiel à minha, assim, eles sabem o que eu posto, que realmente é alguma coisa que eu consumo, e aí tu puxando o gancho teu do sushi. Então hoje, o que era carta na manga, essas coisas das marcas colarem na gente, acabou sendo a nossa prioridade. E a gente tem uma rede social forte, por exemplo, quem tá funcionando, quem tem um produto, precisa comunicar que tem esse produto e aí acaba pegando os influencers, que hoje são os outdoors da nossa época, né? Hoje, na nossa rede social, é o nosso outdoor, o jornal da época que a gente dependia. E eu, cara, eu deixo de fazer muito trabalho justamente por marcas que não são o que eu consumiria, não é o que eu realmente ia vender, eu não venderia aquilo ali. Teve um cara, velho, que ele tinha uma rede de sushi e ele pediu um orçamento pro personagem, não falando qual o personagem. E a gente mandou o orçamento, a gente tem tudo muito organizado, a minha equipe é muito organizada, eu tenho lá já todos os projetos, ideias pra entregar, ó, nós temos esse conteúdo aqui que é tanto, assim, assim, é tanto, vários, como é que se chama? Várias formas de tu, vários pacotes, vários pacotes, né? E o cara, gostei, quero esse aqui e tal, 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 e fechado por mim, beleza, e era uma coisa de sushi. Só que eu quero o Galdens. Quando a gente for falar do personagem, eu quero o Galdens. Eu quero que o Galdens seja o meu garoto propaganda, porque o slogan não vai ser, esse até Bagual come, né? Porque a galera Galdens é carne, é carne, é chuleta, é picanha, é costelão. E aí, não, velho, não tem como, velho. Não tem como fazer o Galdens. Não, o cara, e o cara chegou pra nós, o cara tinha bala. Eu dobro, velho, eu dobro. Vocês me dão um stories a mais só e eu dobro esse valor, porque eu quero, eu sou muito fã do Galdens, e eu gostaria muito de ter ele como o meu outdoor ambulante, assim. Eu disse, cara, eu vou fazer, eu faço uma grana contigo, mas eu depois não posso mais fazer o personagem, porque eu vou trair por todas as pessoas que fizeram o Galdens chegar onde ele chegou. Eu não posso trair quem fez o Galdens chegar onde ele chegou. Exatamente. Então, eu defendo muito pra mim, Vilela, como eu trabalho com os personagens, personagens é que nem filho, velho. Tu não vai prostituir um filho teu, não vai expor ele por qualquer coisa. E só você sabe, né, até onde ele iria. Eu sei, exato, eu sei a essência dele. Eu criei ele, eu eduquei ele, eu fiz ele falar, eu fiz ele ter. E o público só vai perceber quando você fizer alguma coisa errada. Ele pode até não saber, mas se você falar, ah, o Galdens não faria isso, né? Isso, total. Mas o que eu recebo muito no perfil do Galdens é, o que tu acha disso? Uma foto de alguma situação de hoje, sabe? O que o Galdens diria sobre isso? E eu gostaria de poder responder todo mundo, cara, mas é muito legal. A galera que move a gente, né? O nosso trabalho acaba... Os personagens, tu cria, mas ele nasce com o povo, cara. É eles que vão dizer como vai ser. E você tá, por exemplo, você adapta pros tempos atuais? Tipo, pandemia, você fala sobre pandemia? Você vai colocando coisa atual nos seus personagens? Essa questão específica da pandemia eu evito, cara. Tá todo mundo sempre falando. Aí vai no show... É um toquezinho e outro, uma brincadeira e outra que eu faço e não foco na pandemia. Eu tento justamente fazer as pessoas esquecerem a pandemia, né? No show quando teve essas prévias de algumas aberturas... Você fez drive-in? Drive-in, fiz drive-in. É mesmo, cara? Não cheguei a fazer. Não cheguei a fazer. Pessoal buzinando? É diferente, cara. É diferente. Tu tem que adaptar o teu cérebro, velho. É? Tu tem que adaptar o teu cérebro que o ha, 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 ha e aplauso é buzina. Então tu tem que adaptar o teu cérebro que o farol, luz alta é quando é o aplauso, né? Imagina a bandíbula, você tá fazendo a piada assim e não tem risada e só os caras... A risada é a buzina e o farol é o aplauso. Ah, é isso? Mais ou menos essa é a combinação. É uma combinação que tem, assim. Todos os drive-ins vocês comentam e vocês fazem pra galera. E é muito legal porque tu sintoniza uma rádio, né? É? Eu não fiz, eu não fiz assim. Tu entra no drive-in, cara. Por exemplo, tu vai fazer o show no drive-in e tal. Aí eu comprei o ingresso, né? Que é por carro, né? Que eles cobram. E você pode colocar quantas pessoas dentro? Até quatro pessoas. Ah, tá. Se não, pô, a galera coloca... E aí tu ganha... Na hora que tu entra, tu já tem, ó. Tu coloca na 102.4. Sei. Que é a sintonia do palco. Mas se eu abrir a janela, eu escuto... Também, também. Porque eu vou estar... Além de eu estar com... Tem os alto-falantes também. Os alto-falantes, as caixas ali, como se fosse... Se tu estiver fora do carro me assistindo, tu vai escutar todo o meu show. Mas dentro do carro, tu fica mais específico. Fica ali... É drive-in. É retornando àquela época das antigas, assim, né? A galera ia pra namorar, essas coisas. Então... Cara, pode ter alguém fazendo um boquete enquanto você está contrapiado, não é? No teatro. Tá lá, não. É de boca cheia. Já pensou? Assistindo de boca cheia. E alguns drive-ins, cara, tinham... A grande maioria dos que eu fiz, tinha um telão imenso. Ah, isso ajuda pra pegar a expressão. Aí pega a expressão. Tem umas quatro câmeras pegando tudo, qualquer olhar que tu faz, assim, né? Então é... Foi muito legal. É diferente, cara. Não é a mesma coisa. Que nem as pessoas comentam. Ah, cara. Não, mas tu pode ainda fazer live. Não, eu sou do palco, velho. É live. Nossa, cara. O pessoal não entende que não é a mesma coisa, cara. Não é, não é. Faz o teu show numa live. Não, porque meu show é pra palco. Numa live eu tenho que fazer uma outra coisa. É um bate-papo. É improvisando. Pensar, comentar alguma coisa. Trocar uma ideia com alguém. Ah, entra tu conversando comigo aqui pra trabalhar com improviso, brincar com improviso. Essa coisa, eu amo improviso. É mesmo? Ah, eu adoro improvisar, cara. No seu show, você troca muito ideia com a plateia e vai improvisando ou é um roteiro bem feitinho? É os dois, é uma mistura. Porque eu tenho um roteiro pra seguir, mas, cara... Começo, meio e fim. É, mas eu abro muito a quarta parede. Eu quebro total a quarta parede. De conversar com a galera, alguém que levantou, pergunto ali, converso na mesa, alguém se meteu e eu dou atenção. Óbvio que tu sabe com quem tu pode surfar, né? Claro, claro. Às vezes tem aquela pessoa que tu sabe pelo jeito e o que ela te falou, tu já sabe que ela tá querendo mais atrapalhar do que acrescentar o show. Bêbado, né? É. Então tu não pode dar... Tem que desfocar total. Então tu sabe que alguém ali que veio com um conteúdo diferente, uma brincadeira diferente, vá, aquele ali eu posso alimentar. Mas daí é... A estrada vai nos dando isso, né? É tomar muita lenha pra aprender a lidar com essa questão do improviso é muito delicado. Mas teu show se mistura stand-up com o personagem ou são shows separados? Separados. É mesmo? O cara limpa é o que se chama Meu Nome Não É Jorge, Cris Pereira em Meu Nome Não É Jorge. Que é justamente por causa do Jorge da boacharia, né, cara? No Sul, a galera, não existe Cris. É Jorge. O cara que se encontra na rua é Jorge? É Jorge. É mesmo? É Jorge, é Jorge. Gosto, gosto. Estourando o ventinho. É Jorge. Pega os bordões do Jorge. Como que é? Como que é o... É, o Jorge, ele fala assim, né, cara? Meio assim. Eu gosto de tomar uma remenda frio, dar uma remendada no seco, né? Afundar o ventinhozinho, né? Eu gosto porque eu sou homossexual, assim, né? O putão, assim, gosto de sentar no pate, fazer uma coisa massa, assim. Quando a gente faz ali o remenda frio, por exemplo, assim, a gente joga uma sinuquinha depois, sempre tem uma gin tônica, os caras dos caminhonetes, os caras da caminhonete é muito legal, assim, porque normalmente os caras da caminhonete não são muito altos, mas eles, né, compensam na pegada de... Na regra do Hélio. E o Jorge tem esse tom, né, cara? Coisa mais assim, que fala... Só que o Jorge, cara... Pô, eu sou hétero. Criei um personagem homossexual num momento que é tão delicado, essa questão da sexualidade e tudo. Tu não tem... Ele foi criado em 2008, Vilhela, o Jorge da Bocharia. Nasceu em 2008. Só que o Jorge, cara, ele fala justamente sobre sentimento, sobre amor, sobre aceitação, sobre o se aceitar. E não é aceitar, esperar que a sociedade te aceite. É tu te aceitar, mano. É tu que tem que te aceitar. Não são as pessoas que têm que te aceitar. Quando alguém, por exemplo, tem algum... Se incomoda com uma questão sexual da outra pessoa, é que a dela está na dúvida. A dela que está em conflito. Não, porque eu fico muito brabo. Olha ali, cara, aquele cara ali. Então, opa. Eu não tenho que achar estranho o que está acontecendo. Eu tenho que achar estranho a minha reação com o que está acontecendo. Por que eu estou reagindo dessa forma? E o Jorge levou isso e levantou uma bandeira, cara. Eu recebo depoimentos de gays lindos, velho. Lindos, Cris. Através da comédia, tu está levando um recado muito bacana, que é o aceitar, que nós somos amor, nós também sabemos amar, são posturas diferentes. Não é um cardápio, né? Que tu escolhe. Ah, escolha... Não, não é escolha. Eu escolhi, ah, recebi um cardápio. Ah, é você. Vou dar o currículo. Não, não sei o que. Não, não é isso, cara. É um sentimento. Então, eu mexo muito com isso. Então, o Jorge tem as frases clássicas. Troca o... Estou com saudade com o Décio, que eu estou te esperando. Não fica com quem te borra o rímel. Procura quem te borra o batom, que vale muito mais a pena. Então, o Jorge... Borrar o rímel é chorar e borrar o batom... É aproveitar a vida. É beijar. É o viver hoje, né? Então, o Jorge defendeu muito isso. Tanto que, né? Que a gente estava comentando que a gente... Vim pra gravar alguns programas aqui em São Paulo também. Então, você veio pra gravar a praça. E não rolou, né? É. Teve uns atritos ali. Por causa do Covid? Do Covid, né? Umas coisas mais internas lá. E eles optaram em segurar a onda. Em segurar pra gravação. Mas lá você vai fazer qual personagem? O Jorge, cara. O Jorge. Escolheram o Jorge da Bocharia. Legal. Pra tu ver como é. E é um personagem que é um outro tom. Não é piadoca. Não é um personagem escrachado. O Jorge, ele usa uma regata e um boné vermelho. Eu não me escondo muito no Jorge. Por isso que as pessoas me chamam de Jorge. Eu me encontro na rua. E aí, Jorge? É porque o Valdêncio tem aquele bigodão. O bigodão mais caracterizado e tal. Um camisetão, peruca. Então, e o Carlos Alberto adorou o Jorge da Bocharia. Que legal. É o Jorge da Bocharia. Ficou entre o Jorge da Bocharia e o Dinei. Qual que é o Dinei? O Dinei é um pedreiro, que é um personagem novo. E que nós mandamos lá e a galera pirou no Dinei, cara. Porque o Dinei, velho. Ele foi inspirado no meu pedreiro. Ah, mas não é o Dinei do Corinthians. Não, não. Tá ligado? O Dinei do Corinthians. Porque também era figura. Aliás, o Dinei precisa chamar aqui, velho. Chamar o Dinei, cara. Esse tem história pra contar. Jogador em si das antigas. Jogadores raiz, né? Total. Esse tem história pra contar. Vampeta, Dinei. Esses caras são raiz. O Jorge brinca. Os postos lá da minha Bocharia é o Vampeta. Tem essa galera das antigas. Então, eles só pegam as galeras jogadoras de futebol. O Romário. O Romarizinho. E assim, cara... E o Dinei como que é? O Dinei já faz zonime caído, assim, né? Caía todo arreçado, assim, né? Não, na verdade, assim, óbvio. Se quiser fazer alguma reforma aí, a gente pode dar um jeitinho, assim. Se ficar bom é porque eu acertei. Eu queria fazer uma reforma aqui no cinema que eu tenho. Eu queria fazer um cenário lá também. Eu tô com vazamento. Não, vazamento de hidráulica, essas coisas. Eu não entendo, né? Eu também não, mas eu dou um jeito. Mesmo sem entender, porque a gente vai... O negócio é quebrar toda a parede mesmo, sem precisar. E assim, ó. E se o muro ficar pendente, é o seguinte, ó. Se não dá pra confiar nas pessoas, imagina nos muros, né? Então, tu... O slogan do Dinei é sempre assim, ó. Se não dá pra... Quando alguém pega aquilo... Porra, Dinei! Tu pintou errado, essa tinta não era essa. Mas se não dá pra confiar nas pessoas, imagina nas tintas, né? Eu te conto uma história que é real, real daqui. Eu não tô inventando. Não tô inventando. O pedreiro meu aqui, ele pintou a minha casa inteira. É que você não subiu lá. Depois eu te mostro. Ela é toda colorida. Tipo, uma parede é vermelha, a outra é verde, a outra é verde clara, a outra é preta. Falando assim, parece que não sei. Mas tem sentido. Porque, pô, eu trabalho com isso. Aí eu falei pro cara, ele falou assim, Vilela, não vai ficar legal. Eu falei, confie em mim. Aí eu falei, então escreve nas paredes as cores, porque senão depois você vai falar que eu pintei errado. Aí eu tive que escrever. Aqui é preto, aqui é vermelho, aqui não sei o quê. Aí eu liguei pra ele um dia, quando já tava pra terminar, eu falei, e aí? Não lembro o nome dele, mas digamos que é Ronaldo. Faz muito tempo isso. E aí, Ronaldo, terminou? Ele falou, terminei. E aí, ficou bom? Ele falou, bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. Ai, cara, que cara sincero. Já vira um bordão, né? Já vira um bordão. Já vira um bordão. Porque, cara, o cara foi sincero. Bom não ficou, mas ficou do jeito que o senhor pediu. E o mais louco dos pedreiros, cara, é que é o seguinte, parece que eles não querem nunca fazer o que eles têm que fazer. E é o trabalho deles. Não, Adé, eu quero que tu faça assim, ó. Eu penso assim, ó. Quanto mais o cara tá me pedindo, é mais trabalho que eu vou fazer. Eles ficam colocando impedimento. Não, e eles ficam assim. Bada, aí tu pinta aqui tudo, aí tu passa massa e aí tu reboca. Ah, não sei se vai ficar legal. Eu acho que só uma mafinha já daria. É por isso que eles não querem trabalhar, eles não querem fazer, cara. Um dos textos do Dinei, que até a gente, dando um spoiler aqui, assim, que é o Dinei levando um bilhete com os extras. Ele leva os extras, assim, né? Aí o do extra... Extra como assim? É os extras. É tipo assim, ó. O cara já pagou ele, mas faltou. Ah, sempre tem um extra. Sempre tem um extra, cara. Reforma assim. Cara... O cara calculou errado o piso, calculou errado... Isso, é uma mão de obra diferente. O Dinei, ele não sabe nem como inventar. Daí ele chega sempre com uma desculpa, assim, cara. Os extras dele, o cara tá... Dinei, ó, patrão, aqui, afim, faltou um vestrinho, afim, né? Que a gente vai deixando e aí, quando a gente vê, a matemática não fecha. Não, tá, Dinei, mas eu já acertei contigo. Fih, já acertou, mas é só o extra. O cara olha o extra ali, assim, ó. Dinei, ajuda taxa transporte. Mas eu te levei e te busquei todos os dias nessa última obra, cem reais de taxa transporte, Dinei. Sendo que eu te levei e eu te busquei. É, não, realmente não é justo. Vamos rachar a efemida. Dá cinquenta pila, então, cinquenta contos. E a gente deixa, assim, não é justo se orarcar sozinho. E sempre com as desculpas esfatadas, assim, velho. Maravilhoso. E aí o Dinei tem isso, de se enrolar. Tem um vídeo até que viralizou o dele, que a gente fez pra Rios, assim, né? Que ele pegou e falou, patrão, se eu podia me adiantar a metade, assim, do serviço. Dinei, eu já te adiantei a metade, Dinei. Eu já te adiantei a metade. Não, Fê, aqui tem a outra metade, né? A metade, a 50% do que faltou. Mas tu nem terminou o teu show, o teu trabalho, Dinei. Já vai que eu vou receber tudo. Ah, que afim, Adai, afim estimula a gente, né? A gente vai com mais ânimo. Pô, cara, isso são reais. São histórias que aconteceram comigo. E aí eu transformei e acabei criando o Dinei, que é um personagem que... Carlos Alberto, da Praça Nossa, tá pirado nele. E no Jorge. Porque eles têm uma coisa, assim, que eu acho bem legal, velho. Tu não vai fazer dois, três personagens lá. Se eu tenho dois, três personagens, eu... Numa edição eu faço um, na outra gravação eu faço um outro, sabe? Eu lembro que até na época das antigas, cara, se eu não me engano, o ator que fazia a veinha da praça, a veia surda, era o mesmo que fazia aquele dos mínimos detalhes. Sério? Era o mesmo. E era difícil tu ver os dois no mesmo programa. É verdade. Ou ele fazia a veinha ou fazia. Eu posso estar equivocado, mas se eu não me engano, não misturavam, assim. O cara, era difícil fazer dois personagens. Então eu acho legal isso. Porque daí tu foca naquele personagem, tu foca no texto, tu foca na... Porque tem muito de improviso ali, né? Total, total. E foi muito legal, foi muito grandioso. Eu já fui convidado pra fazer vários, vários programas de TV, assim, de humor. Mas era um momento que eu tava com bastante show, ou não tava valendo a pena eu ficar tão longe, as crianças... É, agora a pandemia... É, então a pandemia aí acaba... Agora na pandemia tu revendo, né? Esses convites, porque daí tu... Você mora lá no Rio Grande do Sul. Putz, é complicado mesmo, né? Vim pra cá toda semana... É, e eu não me vejo não morando lá, cara. Eu sou muito... Eu prefiro fazer esses bate-volta. Eu gosto de estar lá, porque é muito sossegado. Eu moro numa cidade bem tranquila, que é a Estância Velha, que é perto de Novo Hamburgo, onde eu nasci. Eu nasci em Novo Hamburgo, mas Estância Velha é uma cidade mais interiorzinha. Mas não é Serra lá, não, né? Não, não é Serra. A região do Vale dos Sinos lá... Chamam de interior, mas não é o interior, esse interior campeiro, né? Ela é mais interior, são cidades menores. Novo Hamburgo até tem quantos mil habitantes? 300, 400 mil habitantes, acho que a gente já tá, né? A Estância Velha já não, é menos de 100 mil, então é uma cidade pequenininha. E é legal isso, cara, poder trabalhar com o que tu gosta e fazer o que tu gosta, criar, tu ver a reação da plateia. Eu sou um que eu tenho um lance com... Quem me conhece sabe, cara, eu não lamento a cadeira vazia, eu valorizo a cadeira ocupada, porque pra mim cada um que tá sentado ali tem um porquê de estar ali, né, velho? E o porquê é tu. Então eu tenho muito essa gratidão, que daí vem lá do meu berço, onde eu acompanhei meu pai nos teatros, meu pai quando era ator, fazia teatro em Porto Alegre, no teatro São Pedro, os grandes teatros de Porto Alegre, lá clássicos, sempre tava com meu pai junto. Então eu fui vendo lá o que que era a função, no final, contando os níquel lá aqui pra ti. Bah, mas tem que pagar o técnico. Não, a prioridade é o técnico. E aí eu fui vendo o quanto que o que tem por trás é tão complicado. O pessoal não tem noção, né? Não tem noção de como é, cara, mas eu sou o teatreiro mesmo, eu venho, nasci no tablado, assim, eu sou desse ganho, né? E aí você falou que você tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos. Quatro filhos. Cara, quatro filhos, mesma mulher? Não, três diferentes. É que nem seu pai, você puxou seu pai. É que nem meu pai, é. Então são três mulheres e quatro filhos. Quatro filhos, eu vou contar a história. Não é por quê? Porque você queria eles bem diferentes um do outro. Eu queria bem diferente, é. situações. Eu tive, eu casei cedo, não é casei, cara, eu era muito novo, jovem, quando a minha namorada da época engravidou, ela tinha 20 anos, né? E você? E eu tinha 21, 22. Nossa, a idade do Mandíbula. Eu tenho uma filha, eu tenho 44, eu tenho uma filha que vai fazer 22 agora, Caterine. Então na época eu namorava, daí eu acabei até casando, né? Casando na igreja, porque o pai dela queria muito isso, é uma coisa, tu fica pego de surpresa, imagina, moleque, né, cara, e 22 anos e casar, não, eu vou casar, porque o pai dela quer que eu case, então eu vou casar, eu fiz tudo isso, e ele não forçou nada, mas eu tinha aquela coisa da honra, né, do cara, não, vou casar. E a gente acabou ficando junto, tá, moramos junto um tempo, e aí ela engravidou da Mel, que tem 17. Mas tinha muitos altos e baixos. Beleza, Caterine e a Melissa, que hoje moram comigo, há quatro anos elas moram comigo, as mais velhas moram comigo. E aí o Murilo e a Antonella, cara, o Murilo foi de um namoro, que eu tive um namoro, e também, e todos os relacionamentos acabou rolando assim, tipo, quando a gente decidia não ficar mais junto, pá, tô grato. E aí eu, caraca, inclusive das minhas mais velhas, a gente não tá mais junto, pá, tô grato. Acontecia isso. Aí eu tive um namoro, que é a mãe do Murilo, e aí acompanhei, a gente não tava junto, acompanhei toda a gravidez, cara, junto, o tempo todo junto com ela, não é porque não estávamos juntos que não teve, aí o Murilo tava com um aninho pouco, e eu tive um remember, cara, de uma história da adolescência, e essa história da adolescência, ela tinha dificuldade até de ter filho, e nesse remember que a gente teve, veio a minha caçula, Antonella, ela engravidou da Antonella, foi um remember. Que é, que tá com cinco agora? Que tá com quatro anos agora, Antonella. Então, ou seja, veio de um relacionamento, de um namoro, e de um remember, dos três nasceram os meus filhos. E a minha relação, que daí que vem o que eu gostaria de falar, cara, a minha relação com as mães é bizarra, cara, é muito saudável, é muito sadia, cara, elas me admiram pra um caramba, entendem o meu trabalho, entendem do meu corre, o quanto que eu batalho pra poder conquistar o meu trabalho, as coisas do meu trabalho, admiram pra caramba, nunca criaram nenhum empecilho pra ver as crianças. Bah, esse final de semana surgiu um evento. Não, tranquilo, vai lá, beleza. Até o Emerson Ceará fez um texto, ele postou, o Emerson Ceará postou um texto falando sobre separação, ele me cita. Pô, o legal da separação é porrada, tiro, quebra a perna, desejar o mal, pô, o Cris Pereira lá do Sul, pô, ele se dá bem com as mulheres tudo, cara, se dá bem com ela. E aí eu me casei, cara. E é difícil mesmo isso, cara. É difícil. Mas sabe o que que é? É que a gente tá acostumado com o errado, né? É. O errado é ser difícil. É a mulher brigar e não deixar mais ver o fim. Esse é o errado. O difícil é o errado. Então, como tem mais o errado, então quando acontece o certo, que é isso, cara, tu surpreende. Cara, eu tenho quatro filhos, três mulheres. Como assim, cara? E quando eu conto a história, todo mundo depois fica, caralho, que massa, velho. Realmente não foi uma... Porque a gente, né, Vilela, o fato de tu ser ator, tu é ator, tu é artista, tatuado, pá, 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 tu já ganha uma certa tarja, né? Tem uma tarja. Ah, o cara é da noite, o cara é boêmio. Quatro filhos e três mulheres, boêmio. Cara, eu sou família pra caramba, mano. Eu sou família pra caramba. Caseiro. Sou caseiro. Eu sempre tive essa questão de tu... De relacionamentos, sabe? Nunca fui de aqui, aqui, aqui. Não. Sempre me relacionava. Tinha relacionamentos. Acabava ficando um tempo, pá, pá, pá. Sempre... É difícil ser o cara da noite. Já tive fases de festa. Ah, beleza. Ah, aí, alguns meses, um ano aí fazendo festa, tal, tal, tal. Tudo certo, sem estar com ninguém. Mas eu sempre trabalhei muito. Eu sempre trabalhei muito com teatro. Então, eu tinha pouco tempo até pra festa. E eu, diferente, fazendo uma comparação, por exemplo, com bandas, a galera comenta, meio que nos coloca, os humoristas, os atores, associados com bandas. Só que a banda é o seguinte, a banda acontece numa festa. Ela acontece onde tem bebida. Ela acontece onde tem pegação, né? Nosso trabalho, não. Nosso trabalho são famílias que vão lá, né? O pai, o filho, a avó que vai nos assistir. Então, é uma outra turma que vai nos consumir. Então, eu sou um cara família pra caramba. Me casei agora, casei na pandemia, né? É mesmo? Casei na pandemia toda. Mas como você conheceu gente na pandemia? Cara, a minha história com a minha esposa, minha atual esposa, a gente tá, acho que vai fazer seis meses junto, mas casado foi dia 12 de março que a gente casou. A gente fez agora um mês e pouquinho. A gente já se conhecia há muito tempo. Nunca tinha ficado, mas a gente já se conhecia há muitos anos. Muitos amigos em comum, muitos amigos em comum. E uma coisa, eu sempre admirei ela demais pela forma que ela era com as crianças, pela forma que ela era com os pequenos, assim, sabe? Em os lugares que eu tava lá, ela tava com a pessoa que ela tava, tava com a pessoa que eu tava, amigos em comum e eu observava muito. E esses amigos em comum chegavam pra mim, assim, falavam, ah, Cris, imagina tu com a Mari. Ah, vocês dois têm tudo a ver. Não, que isso, tem a relação dela, tem a minha, tá tudo certo. Não, cara, mas vocês têm tudo a ver, que vocês vão lá pra cima. Nossa, cheguei a assustar. Tudo certo. Acabei me separando na pandemia, no início do ano passado. Por causa da pandemia? Não, cara, já tava, já tava... Porque muita gente separa por causa da pandemia, você ficou sabendo, né? Não, mas não foi, cara. Aquele lance de, cada um tinha o seu trabalho, aí ficou junto muito tempo e fala, nossa, eu não suporto essa pessoa. E eu entendo isso, porque, na verdade, Vila, ela ninguém casa pra ficar 24 horas com a pessoa, né, cara? Cara, era uma... Tu quer ter uma saudadezinha, fazer as tuas coisas, né? Eu já tava, essa era a minha vida já aqui. Já tava. Eu já trabalhava em casa, eu só saia a noite. Já tava em pandemia. Sempre tive em pandemia. Eu só saia a noite pra ir no show. O resto do dia, eu e ela que nem de casa. É isso aí, cara. Mas eu também, eu sou caseirão pra caramba. Então, já não foi por causa da pandemia, mas foi uma separação muito de boa, muito saudável, bem tranquila. E aí aconteceu que, coincidentemente, ela também separou. E a gente começou a se falar. Começamos a falar, mas, cara, com o intuito só de trocar ideia mesmo, assim. Acabou lá, comentava alguma coisa e outra, e até que um dia, meu, vamos tomar um café. E aí seguramos esse café, esse convite já rolou algumas vezes, acabava não dando certo, acabou rolando o café. E desde o dia que a gente ficou, velho, era o que os amigos falavam, ó, velho. Que tinha a ver mesmo. A ver mesmo. Ela é doente pelos meus filhos, cara, imagina. Que legal, cara. Porque tu pensa assim, ó. Ah, ficar com quatro filhos... Ela já escutou isso, né? Bah, tu sabe onde é que tu tá te metendo, né? Tu sabe onde é que tá te metendo. Tá o cara, três, mulher, pá, pá, pá. Tá aí, tu dorme com ele, tu acorda com ele, tu sabe como é que ele é quando ele vai trabalhar, quando ele volta do trabalho, tu sabe o que ele faz quando assim que acorda. Ninguém sabe como é a relação a dois. Então tu não pode nunca jamais dar pitaco numa relação. Então a resposta dela sempre foi assim, eu sei onde é que eu me entendo. Uma montanha de amor com umas crianças adoráveis, extremamente educadas, respeitosas e que me amam para um caralho. Então ela fez um texto até, a Mari, inclusive ela tá assistindo, te amo, amor. Mari também, Mari do quê? A minha é Marielle. Ela é Mariana. Mariana? Não, Mariana, Dantas, Godói e Pereira. Já botamos um Pereira no carimbando, carimbo bagual. Carimbo bagual, não. Pereira. Pereira. E aí ela fez um texto muito lindo, que ela botou a foto nossa, do dia do nosso casamento com as crianças, com os filhos. E aí ela botou a família cheia, fez um texto muito lindo falando sobre isso. Eu já ouvi sim, que é... Tu sabe onde é que tu tá te metendo? Nossa, quatro filhos. Que que é isso? Como assim? Véio, é tão particular isso, Vilela. Porque eu penso assim, ó. A pessoa que faz piada de brincar, ah, não tinha TV em casa. Beleza, isso é piada sadia, tudo bem. Agora aquela pessoa que chega pra ti e fala assim, caramba, velho. Quatro filhos. Tu tá louco. Como é que pôr? Não. Pra mim, são dois tipos, cara. É o que não tem filho, que daí não tem noção do que que é o namor por um filho e o que é uma relação com o filho. Ou o cara que é pai, mas é um pai cu. Sabe aquele pai merda? É o pai de selfie. É o pai que só pega o filho pra fazer foto e postar. E quem cuida é a mãe, a dinda e a avó. Entendeu? Então pra mim são essas duas pessoas. A pessoa que não tem filho, que daí não sabe como é que funciona. E o pai que é um pai merda, um pai cu, que vê o filho dele como um próprio problema. Porque travou a vida dele. Não, é tudo adaptação. Tu não deixa de fazer nada, velho. Tu só adapta. Tu só foca em coisas diferentes. E a minha relação, por exemplo, no meu casamento dela com as crianças é bizarro, cara. E isso fez dar mais certo ainda. Ela sempre fala assim, eu te amo muito. Eu te amo demais. Mas eu te amo ainda mais por causa dos teus filhos. Que legal. Então eu falei, pai, eu vou te responder que eu te amo muito, te amo demais. E eu te amo ainda mais pela relação que tu tem com os meus filhos. Então não tem, velho. Eu não vou pegar uma pessoa que não aceita meus filhos. Não tem como isso. Não, não tem como, cara. Seja um problema, né? É. Então é uma relação muito saudável. E ela não tinha filho? Não. Ah, cara. Perfeito, então. Que tem essas coisas. Ah, quem não tem filho é difícil de aceitar. Mano, é muito da educação. É muito da educação que tu recebeu. Da forma que tu recebeu. Eu, quando não tinha filho, cara. Eu tinha 14, 15 anos. Era eu que ficava com os meus sobrinhos. Pro meu irmão sair. Pro meu irmão e a minha cunhada viajar. Eu ficava com eles. Já cuidava porque eu sempre fui ligado à criança. Mesmo não tendo filho. Então, ou seja, tu não precisa ter filho pra saber como lidar com uma criança. Mas tu tem que ter essência, né? Tu tem que gostar de criança. Claro. Não adianta. Tu vai aceitar uma criança se tu não gosta de criança. E é como a gente falou antes. Tem gente que não gosta de criança. Tem gente que não gosta de pessoas. Tem gente que não gosta de animais. E alguém não vai gostar do teu trabalho. É lógico. Exatamente. É isso aí. Quando de trabalho, cara, tem um vídeo seu muito bombado que eu acho muito engraçado porque é do Gago lá do exército. Qual é a sua relação com o exército? Porque já teve aqui o Kedney. Kedney, né? Que conta as histórias do quartel. Aliás, vejam o podcast que é muito engraçado que ele atirava com rodo. É, ele fez merda. Perdeu o fuzil. É, ele perdeu o fuzil. Aí o cara fez ele ficar atirando com rodo e fazer barulho. Pau, pé, imagina. Nós tínhamos um moeirão, cara. Quando tu perdia o fuzil, os sargentos e os tenentes, eles faziam de tudo no campo pra roubar o teu fuzil. Porque você tinha que proteger. Enquanto tu tava dormindo. Tem que dormir em cima do fuzil. É mesmo? Eles falavam, o fuzil é sua namorada, merda! Tu vai dar tua namorada pra qualquer um? Então tu defende a porra da namorada. Aí o fuzil é tua namorada. Então as outras tenentes chegavam assim, deixa eu ver teu fuzil. Aí tu entregava pro tenente. Porra, tu me entregou o fuzil, mas o senhor pediu. Mas não tem que entregar o fuzil. O fuzil é seu. Mas o senhor, o senhor e o meu superior estão me pedindo o fuzil. Mas não tem que dar o fuzil. Então a gente aprende ali que o fuzil é a nossa namorada, que não pode largar. Eu com o quartel, eu ia seguir carreira militar. Eu saí como terceiro sargento. Eu fui do pelotão de operações especiais. Então assim... Então você gostava. Muito. Eu queria seguir carreira militar. O meu foco era seguir carreira militar. Eu sou o cara que tinha a coleção dos comandos em ação em casa. Eu era totalmente... o Falcon também. Tô ligado. O Falcon, o raiz, né? Aquele que mexe os olhos. É o óleo de águia. É isso, os óleos de águia. Isso aí. Exatamente. Até parece que tá voltando, né? Eu acho que sim. Você tinha o loiro ou o moreno? Eu tinha o moreno, o barbudo. A barba colada. Colada e aquele negócio. É, era mesmo. Isso aí. E aí você fazia também o paraquedas com saco plástico? Sim, total. Com sacola. E aí eu tinha isso desde moleque, cara, a questão do quartel. E entrei pro exército. Eu ia fazer a AMAN, que é a Academia Militar Agulhas Negras, que fica em Resende, Rio de Janeiro, que é a faculdade do exército. Daí tu sai como aspirante, tu vira tenente, capitão, coronel. E aí tu vai. E aí eu fiz a prova, fiz o teste, gabaritei uma prova. Teve uma outra prova minha que acabou sendo rasurada, não encontraram. Então ficou um... Ah, mas o que houve com a prova? E a prova tava rasurada. E aí ia ter uma... Rolou uma discussão. Eu ia ter que entrar com uma ação pra pedir pra fazer a prova de novo. E aí, cara, não era pra ser. Aí eu pensei que não era pra ser. Mas eu fiquei muito frustrado. Eu queria muito ter seguido carreira militar. Mas aí no exército, cara, as coisas que acontecem no quartel são bizarras. É demais. Porque lá, todo mundo é igual. Não tem frescura. Não tem, sabe com quem você tá falando. Não tem isso, né? E o sargento, eles não sabem falar. É só berrando. Eles não conversam contigo. Tu chega às vezes pra conversar com o sargento. Com licença, sargento. Com licença, sargento. Posso falar com o senhor? Fala, guerreiro! Quem que é? E só tá tu e ele. Só tá os dois. Fala, merda! E sempre operacional, assim. E aí, velho, lá no quartel, eu lembro que tinha um colega, velho, que ele era gago. Gago e fanho. Que o apelido dele era raciné. Porque raciné era a palavra que ele falava. Porque ele empacava. E raciné... E ele chegava pra falar. E ele começava a conversar com o senhor sargento. Raciné. Eu queria ver se o senhor... Raciné, se o senhor podia... E ficava no raciné. E virou raciné. E aí, só que ele não gostava que chamava de raciné. E aí que pegou. Aí que pegou. E eu sempre fui, cara. Eu sempre tive o perfil de ser o cara... Por exemplo, na escola. Eu era o cara do esporte. Eu era o cara... E eu não era o cara que fazia bullying com os moleques ali. Com os nerds. Eu era o cara que defendia os, né? Eu ficava com dó. Eu falava... Como os caras do esporte eram os meus amigos. Meu, deixa o cara, velho. Porra, olha o cara do cara ali, velho. O cara já todo quietinho. E o raciné. Eu meio que adotei o raciné também. Pô, deixa o raciné aqui, cara. Para de chifar. Porra, deixa ele. Vocês ficam tirando onda com ele, cara. Aí tá. E o raciné, velho. Tem um esquema que aconteceu eu nunca esqueço. Porque lá tu tá sempre errado, né? Lá tu... Qualquer coisa... E o sargento chegava e dizia... Quem é que tem carteira de motorista? Aí uns 15 levantaram. Quem é que tem segundo grau completo? Uns 20 levantaram. Pra cá, sai de forma. Aí tu sai de forma e pensa... Segundo grau completo, eu sou... Eu vou fazer umas coisas muito más. Aí o sargento chegava assim... Quem tem carteira de motorista vai buscar os carrinhos de mão lá embaixo. E quem tem segundo grau, tirar os cri-cri aí no negócio. Sabe? Então, tirar os matinhos. Você nunca sabia pra quê. Tudo tu ia fazer uma coisa errada. E aí no raciné, cara... Teve uma vez... Foi muito engraçado isso. Porque, por exemplo, tem um tenente e tem um sargento, tá? O tenente é o superior do sargento. Eu preciso falar com o sargento. Eu tenho que primeiro pedir... E o sargento tá conversando com o tenente. Mas eu preciso falar com o sargento. Então, eu chego no tenente, peço permissão pro tenente pra falar com o sargento. E depois eu peço permissão pro sargento. Por exemplo, eu chego no tenente... Conhecendo o tenente! Soldado Pereira, 417! Primeira bateria de abuso! Permissão pra falar com o sargento! Aí tem permissão! Conhecendo o sargento! Soldado, tá, 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 tá! Permissão pra falar com o senhor! Tá, 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 tá! Beleza! Aí vai pro tenente e aí volta pro tenente! Permissão pra me retirar! Tem permissão! Permissão pra me retirar! É assim! Nossa! Tem toda uma... Cara, eu gostaria muito que você fosse assim, o Mandíbula! Gostaria muito, cara, que você fosse assim! Permissão pra... Pra falar! Pra ler superchat, senhor Vilela! Não, e aí o Racinet, cara... Racinet! Ele era da garagem! Ele era da garagem! Aí o sargento da garagem... O tenente da garagem... Chegou pro Racinet e falou assim, ó... Vai lá do sargento Almeida... E fala pro sargento Almeida que nós já vamos sair agora com o jipe! Vou estar esperando ele lá na garagem! Bora lá! Aí o Racinet... Agora, agora, guerreiro! Vai lá, fala com o sargento Almeida! Diz que nós já vamos estar com o jipe esperando ele lá na garagem! Avisa ele agora lá! São tudo meio cariocão, falando assim... Porra, essa merda! Porra! E aí o Racinet, velho, olhou... Tava o sargento Almeida conversando com o tenente! Ai, cara! Tem que pedir permissão pros dois! Cara, ele já foi caminhando... Ensaiando... Ele falou assim... Conheceu o tenente? Ele foi caminhando... Conheceu o tenente? Conheceu o tenente? Conheceu o tenente? Ele foi caminhando... E foi... Conheceu o tenente? Aí parou na frente do tenente, cara! Tava o tenente e o sargento! Aí chegou assim, ó... E o tenente? Fala, guerreiro! Aí o sargento aqui, velho... E ele aqui assim, ó... E o tenente... Nossa, tudo olhando, cara! Gente nervoso, velho! E o tenente já... Fala, guerreiro! Só pra me retirar! Aí o tenente... Pô, gente, tirar o teu maluco! Daí ele passa... Quando ele passa pro sargento... É bom ir pra garagem! É bom ir pra garagem! O tenente é a vontade ali, velho! Isso tudo, velho... Acontece... É todo dia, todo dia, velho! Deve ter muita história de quartel, né, cara? Eu tenho um trecho do Meu Nome Não É Jorge... O que é o Meu Nome Não É Jorge? O meu stand-up cara limpa... Eu conto as histórias do Cris antes do Jorge da Borracharia... Um breve resumo... E o Cris pós-Jorge da Borracharia... Então o que acontece? O pós-Jorge da Borracharia... As pessoas já me conhecem, né? Tanto que elas estão assistindo o espetáculo... Porque elas conhecem o pós-Jorge... O Cris através do Jorge... Então eu faço elas conhecerem o que o Cris era antes do Jorge da Borracharia... Então eu conto algumas histórias da minha vida toda... Da infância toda com o meu pai... Com a minha mãe... E conto uma parte do quartel... Bombou tanto essa parte do quartel... Que eu tirei esse trecho... E tô criando agora um texto só com histórias do exército... Mas é um show especial? Específico... Só com histórias do exército, cara... É muito... E tinha o Dutra, cara... O Dutra era um cara... Pra tu ter ideia, cara... O Dutra... Eu tô rindo ainda... Não, o Dutra... É melhor... O quê? O quê? É melhor subir lá! Só passando... Só passando... Vamos subir na garagem! Ele não conseguiu falar, velho... Ele entrou no olho e não conseguiu falar... Entendente? Vem, vem, vem... Muito foda, muito foda... Tinha o Dutra, cara... O Dutra é aquele cara... Sabe aquele cara que tu olha e tu pensa... Esse já matou gente... Esse já matou gente com... Com as mãos e com a boca... Porque era uma cara... Cara... Ele era... Ele era todo... E ele falava assim, né? Ele era todo assim... Meio... Bá, ô sargento! Ele era todo assim, né? E ele vinha com umas ideias, cara... E parecia que ele tava tirando onda... Mas não... Ele era assim mesmo... Ele chegava assim... O sargento dando um negócio sobre o tiro... Do fuzil... Como é que vai ser o tiro... Depois vocês vão lá pro Paiol... Vocês vão lá pro Paiol depois? Então tem que saber as instruções... Antes de ir pra parte do Tinha... Vamos desmontar o fuzil... Só pra aprender a desmontar o fuzil... Lubrificar o fuzil... Bá, bá... E aí o Dutra assim... Bá, ô sargento... Deixa eu te perguntar um negócio... Daí o sargento... Cara... O sargento não tinha nem como corrigir ele... Porque era tão cara de pau... Que ele falava que ele tinha... Como o Tinha perguntar? É o senhor, é sim senhor... E o sargento acabava deixando... Porque não tinha... É sim senhor, não é o senhor, guerreiro... Sim senhor... Não, sim senhor então, né? Não, só pra perguntar um negócio pra Tinha... Sim guerreiro, é pro senhor... Não, pro senhor... Que é tu, né? Cara... E aí eu... Não é tu guerreiro, é senhor... Não, mas aí... É que como é contigo... Fala, ô merda... O que que é? Não, eu pensei assim... Ô sargento... Numa guerra... Juro, velho... Juro... Numa guerra assim, né? A gente... A gente não vai estar com festim, né? Vai ser... Vai ser projétil mesmo, né? Daí ele diz... Sim guerreiro... Lógico, numa guerra tu tá com projétil mesmo... Baitão, porque não larga a galera no morro e vê qual é que é... Quem voltar, voltou... Né? Porque não é pra treinar a guerra real, né? Cara, ele era assim, velho... Ele queria que a galera fosse pegar mesmo... E com tiro mesmo... Ele era muito fora do comum... E aí uma vez com o Dutra... Nessa mesma noite, o tenente ensinou a desmontar e montar o fuzil... E o projétil, que é a bala, como se chama... Se tu fala bala... Ele faz tu ficar chupando até tu sentir gosto de bala... Não é bala, guerreiro... Bota tua boca pra ficar chupando até sentir um hortelãzinho... E aí tu... Então é o projétil... E aí o tenente ensinou a desmontar e montar o fuzil... Desmontar e montar o fuzil... Cara, aí todo mundo desmontava e montava... E o tenente... E o sargento, desculpa... O sargento... O cambado é o seguinte... Terminando de montar o fuzil e lubrificar... Vamos lá pro pátio que nós vamos fazer... Orde unida com o fuzil... Que é a orde unida com o fuzil... Por exemplo, a continência é aqui... Com o fuzil... Tu levanta ele e faz toda uma coreografia... Tu levanta... Pá, pá, pá... O sentido normal é aqui assim... Com o fuzil já é com o fuzil do lado... Ou apresentar a arma, que é a continência... Com o fuzil já pá, 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 pá... E faz um negócio assim... Então é uma coreografia com o fuzil... Ou apresentar a arma com o fuzil, por exemplo... Tem toda uma coreografia... Cara, daí o sargento falou... Desmontar e tudo... Ficar e ir lá pro pátio... Vai terminando e vai indo... Cara, daí o Dutra... Bá, ô sargento... Me fudia... Por que... Pá, eu até montei aqui... Mas sobrou umas peças... Como assim sobrou peças? Bá, eu vou te dizer assim... Rateada até pra fazer uma pistola... Ô Dutra... Tu vai ficar até conseguir desmontar... Vai montar e desmontar... Até não sobrar nenhuma peça... Cara, ele ficou... Cara, que cara engraçado... Todo mundo já foi pro pátio... E ficou só o Dutra... Tentando desmontar e montar o fuzil... Velho, daí o sargento não aguentou... Uma hora já de pessoal fazendo a hora de unida lá... Com outro tenente... Aí o sargento chegou... Dutra, tu não terminou ainda... O sargento... Pá, é que sobrou mesmo peças... As mesmas sobram... Essa molinha eu não sei... Bota essa merda que sobrou no teu bolso... E vai pra hora de unida... E tu vai perder toda hora de unida de fuzil... Vai lá pra porra da hora de unida... E ele foi lá correndo... Chegou, pediu pra entrar em forma... Todo mundo já tava fazendo... Nos apresentar a arma e tal... Quando ele entrou em forma, velho... 80 soldados... O tenente lá... Entra de forma aí, guerreiro... Parará... Chega o major... O major, o subcomandante do quartel... Chega o major... Pra ver ali a hora de unida... Aí o tenente já tem... Só o pelotão e o major... Não, não, pode deixar eles à vontade... Pode deixar eles à vontade... Como é que tá aí, tenente? Como é que tá a hora de unida de fuzil com o pessoal? O major perguntando... E o tenente... Estão indo bem, senhor... Tem uns bizonhos aí... Tem uns boca aberta... Mas... Mas estão indo bem... Estão desembocando... E aí o major vai pro Dutra, cara... Já recém-chego ali... Como é que tá, guerreiro? Como é que tá a hora de unida de fuzil aí? Aí o Dutra pro major... Ah, naquelas, né? Aí tem... Cara, todo mundo olhou pra ele... O tenente olhou pra ele... Assim, aí o major olhou pro tenente... O major já fez a leitura dele... O major já pro tenente... Ô, guerreiro... Faz o apresentar a arma com o fuzil pra mim, então... Aí o Dutra... Hã? Vou apresentar a arma... Faz o apresentar a arma pra mim... Eu juro pra ti, velho... Ele pegou o fuzil e levantou assim, ó... Fuzil major, major fuzil... O cara ficou preso três dias, velho... Três dias preso... Diretidamente... Esse cara tem que... Não... Cara... E são os personagens que acabam sendo os... Os subpersonagens, assim, né? Que é quando eu vou contar uma história... Eu não tenho um personagem criado que é o Dutra e que é o Raciné... Como você faz? Não, eu não tenho um personagem que é criado eles, né? Ah, sim, sim, sim... Eles fazem parte da história, então são os subpersonagens, assim, né? Quando tu vai contando... Cara, no quartel a gente tem história... Depois, no decorrer, eu vou te contar uma do paraquedismo que é bizarro... Ah, é? Que é bizarro... E vamos abrir para o chat agora, vamos ver o que o pessoal está comentando aí... Vou aproveitar até, enquanto você vai vir no chat, para comer um pedaço de pizza aqui... Posso falar aqui, ó... Você já comeu um pedaço aí, né? Já, muito bom, cara... Seus 9 é a startup da pizza... Vou te explicar como que é, Cris... É o seguinte... Seus 9 aqui, pizza, tem um esquema que você monta a sua pizza... A gente vai ter, eu já falei hoje com o Vinícius... A gente vai ter a pizza do Inteligência, do Mandíbula e do Vilela... Ou seja, a gente monta com os ingredientes que a gente quer... Deixa lá e vai ter um ranking das pizzas... Então, se a gente tiver lá no alto, a gente vai ganhando mais pizza... Você vai ganhando ponto e mais pizza... Então, startup da pizza, seus 9 aí... E manda no chat aí que eu vou comer um pedacinho aqui... E o bom dela, cara, que é o que eu gosto... É a massa fininha, né? Eu também curto... A massa fininha, porque a pizza é com massa muito grossa... Você come só a massa... Acabou, come só a massa e não come mais nada... Exatamente... Ela está aí bem recheada, muito bom... O Taimã Barros falou aqui, ó... Mandíbula, saiba que esse cara que está sendo entrevistado aí... Vai ser canonizado aqui no Sul ainda... Está vendo? Vai ser o quê? Canonizado... Ah, temete! Temete? Vou me enfiar no meio do cano? Como que é? Eu te dou, Lier? Mas tu acha que eu não te dou, Lier? Não acha que eu te dou, Lier? Não entendi o que tu falou, mas achei legal... Ó, o Alexandre Charroni, que é dos nossos aqui, é fã do canal e corintiano... Falou que hoje é o aniversário dele, ele pediu para mandar um salve aí... Depois ele vai mandar um salve na voz de qual personagem... Ele não fala aí, né? Não falou... Escolhe um aí... Aí o Thiago Diesel falou aqui, ó... Mandou... Ele mandou... Não é um Celta... Esse aqui é o jatinho do Whindersson em dólares canadenses... Quanto? 125 dólares canadenses... Nossa, mano! Já fez nosso final de semana, já! Pô! Ele falou aqui, ó... Muito obrigado, Vilela! Sua mensagem é mais do que comédia e entretenimento! Esse cara é o cara! Ele é o cara! Até pela forma de pagamento, né? Exatamente! E eu não sei se o pessoal percebeu hoje... Alguém comentou do meu microfone pintado? Ninguém falou! No chat eu não li... Não sei se eu passei batido aqui... Pode ser, pode ser! Acabei de pintar os microfones aqui... Um microfone de 4 mil reais... Vai o trouxa e pinta o microfone! Ou seja... Não posso mais vender esse microfone agora! Particular total! Ou vende muito caro! Ou é exclusivo! É, vende exclusivo! Exatamente! O Caiano Oliveira falou aqui, ó... Boa noite! Escreveu... Gosto! Gosto muito! Cris representa o nosso Sul! Ele falou que é de Santa Catarina! Só pra dizer que nessa... Sua segunda passagem pelo PB... Pernambuco? PB? O Pretinho Basso, que é o programa! Ah, tá! O Pretinho Basso... Você acha que Pernambuco é PB? Não! É PE! Desculpa! PB é Paraíba! É! Agora eu fiquei na dúvida! É, né? É Paraíba! Eu falei com tanta certeza e aí não era! Na sua segunda passagem pelo PB... Ele e o neto que representam o PB Raiz! Falou... Eu te amo Cris Galdêncio, Virginia... É... O Recené e Jorge Lindo! O Gosto, Gosto é o... É o bordão do Jorge, né? Que é o Gosto, Gosto, Gosto! Ah, é? Ele sempre fala... Ele sempre larga um Gosto, Gosto! E as pessoas me encontram na rua e largam isso, né? E aí, E aí, Jorge? E aí, ó... Gosto, Gosto, Gosto! Porque assim, a galera... É muito massa, velho! E o PB é o Pretinho Basso, que é o programa, né? Da Atlântida que eu faço parte... Mas é conhecido também como PB? O pessoal fala muito do PB... Ah, então por isso que... Hoje no PB vai ter tal coisa... É a abreviação... E ele foi segunda passada e você saiu e voltou? Eu saí e voltei... Teve uma época que eu tava... Que eu fazia o Pretinho Basso como estrela móvel... Que eu também faço como estrela móvel... O que é o estrela móvel? Tu não faz todos os dias... Eu faço quatro edições... Justamente porque eu tenho outras coisas, né? Um canal do YouTube... Roteiro... As tripes de viagens... Então a gente conseguiu encaixar assim... Entendi... Sendo que os meus dias eram perto do final da semana... Era quinta e sexta... Cara, e às vezes a gente viajava com a trip na terça... Na quarta... Fazia de quarta a domingo... Uma região toda... Porque quando a gente viaja pra fora... A gente aproveita todas as cidades da região, né? Não vai pra fazer uma e volta... E eu acabava não fazendo... Acabava fazendo duas edições no mês... Então tu imagina... Um time que tá jogando todo dia... E tu chega lá pra fazer... E sempre tu tem que meio que se readaptar... Então não tava conseguindo conciliar... Mas nessa brincadeira ficou quase um ano... Mas a galera adorava... O Fetter, que é o âncora do Pretinho Básico... Sempre me quis, né? Quando eu saí... Lamentou pra caramba... Cara, tu vai voltar... Tu vai voltar... Então a gente conseguiu organizar agora... Porque como tava o Poa Comedy... O Boteco Comedy em Canoas... Que inclusive o Boteco Comedy em Canoas... Fechou, né? Fechou? Fechou por causa da pandemia... Quebrou por causa da pandemia... Tentaram... Fizeram vaquinha... Um monte de coisa... Se reergueram... Mas daí nesse segundo lockdown... Aí... Cara, como era gostoso fazer show lá, cara... Público alto pra caramba, né? Um público pra cima... Um público... E o Poa... Você já fez show lá? Sim, o Poa... O Poa é o Bart... Que é uma empresária... É um dos sócios, né? Ah, é? Ele, o Nando... É ele, o Nando... O Ventura... E o Padilha... Isso aí... Isso... E o Fetter... O Fetter da rádio é um dos sócios também... Pede pra ele me chamar pra fazer show lá... Pede pra ele me chamar pra fazer show lá... Pede pra ele me chamar pra fazer show lá... Nenhuma... Vou perguntar pra ele... O Vileiro manda me perguntar quantas vezes ele apresentou no Poa... E aí como a gente tava agora com... Com esses comedes lá na região... A gente jogou pra início de semana a minha participação nos comedes, né? Então na terça eu faço um, na quarta eu faço no outro... Tinha um circuito lá, era Canoas... É... Tinha em Farroupilha também, né? Farroupilha... O Caverna... É, Caverna ainda tem ainda... Tem... Ah, tá... E tinha mais um... Se eu não me engano tem... É... E aí a gente... Aí então eu puxei pro início da semana... Então automaticamente início da semana eu estaria sempre na região... Aí eu consegui daí fazer o pretinho básico... Nesses dias que eu tô na região lá... E a rádio é... É apaixonante também, né? Ela é uma coisa... Isso daqui é rádio, né? Isso aqui é rádio. É, então... Por isso que é legal, cara. Eu gosto. Porque a forma de tu contar histórias é diferente. É... Porque a galera não tá te vendo... Não tá vendo a tua reação... Apesar que aqui a gente tem a possibilidade de o ver também. Não, mas tem muita gente que... Que só escuta. Só escuta, né? O pretinho básico... O pretinho básico também tá sendo filmado assim... Então a galera tá vendo quem tá no elenco... Como as pessoas tão fazendo de casa também. Mas não precisa, né? Não. Por exemplo... Pessoa às vezes toca o YouTube e tá lavando louça... Às vezes dá uma olhada e tal... Isso! Aperta o play e vai fazer as suas coisas, né? O podcast bom dele principalmente é isso. Porque ele já é feito mais pra conversa, né? Menos o do Defante, né? O quê? Do Diogo Defante aqui que tinha uma... É... Até de um... O episódio foi uma loucura que precisava ser vista por imagem. Exatamente, porque foi a terça-feira mais louca da minha vida. Tinha uma dominatrix... Caraca, velho! Que depilou, chutou as bolas dele, deu chute no saco... Chicotadas... Chicotadas... Amordaçou... Tapa na cara, amordaçou... Cara, foi uma loucura. Caraca, velho! Então quem só tá ouvindo... Perdeu metade do negócio. Sim, sim, sim. Daí é outra pegada. É bem a cara do Defante isso. Total, total. Mas eu gosto muito de rádio, cara. Esse lance de você... De conversa, de bate-papo e tal. É muito bom. Maravilha. E aí a rádio foi assim, cara. Eu comecei na rádio, na Pop Rock também, que era antiga Pop Rock. Agora não existe mais a Pop Rock. Além do Pretinho Básico, você tem outro programa? Não, no Pretinho Básico. Antes do Pretinho Básico, eu fazia a Pop Rock, que é uma rádio que não tem mais agora. Que virou a Mix. A Mix do Sul agora virou a Pop Rock, que é a 107.1. Mas eu, dentro do Pretinho Básico, tenho o Grupo RBS, que é, digamos que é a Globo do Rio Grande do Sul ali. Aí tem várias rádios que são linkadas ao Grupo RBS. A Atlântida, a 92, a 102.3, a Rádio Gaúcha, que é a Rádio Gaúcha mais notícias, assim, né? E aí na 92, que também é uma rádio da RBS, do mesmo grupo, eu faço o Bailão do Galdêncio, que é todos os sábados e domingos, das 8 às 10 da manhã. Na verdade, é sábado e reprisa no domingo, das 8 às 10 da manhã. Só que as músicas no domingo mudam. Então a trilha musical é outra, sempre muda. E eu criei, cara, o Bailão do Galdêncio, que tá um líder de audiência do horário lá da rádio. E é uma rádio mais sertaneja, é uma rádio mais popular, assim. Justamente eu criei o Bailão do Galdêncio, cara, pra essa galera das bandas de baile não caírem no esquecimento. Então no Bailão do Galdêncio só toca banda de baile. Não toca sertanejo, não toca nada. Banda de baile o que que é? É a mesma banda de baile daqui de São Paulo também? Eu não sei. Estilão, que toca tudo. É, que toca de tudo. Faz as versões com gaita, né? Versão de várias músicas que tocam de tudo. E algumas galdérias, né? Então o Bailão do Galdêncio, o Galdêncio é galdério e tem que ter música gauchesca, né? Então tem músicas gauchescas e músicas de baile. Porque, cara, essa galera das bandas de baile, cara, passaram por um perrengue, estão num perrengue. Todos os artistas estão, né, cara? Caramba, nem fala, cara. Estão num perrengue bizarro. É uma coisa que é extremamente... Eu gostaria de tentar entender o porquê que tem planos de retorno pra tudo, menos pra classe artística. Como se não fosse essencial o trabalho da gente, né? Como se não fosse essencial. E a gente cura. A gente tá salvando muita gente aí, né? Nossa, velho. Eu recebo o que eu recebo de imagem, cara. De mensagem. Estão consumindo a gente nessa pandemia, né? É, porque não tem o que fazer, tem casa e a gente... E aí eu tento entender isso, cara, porque tem umas coisas assim que até a gente coloca. Eu não quero que fechem o que foi aberto. Eu só quero entender o porquê determinadas coisas foram abertas e outras não. Por exemplo, a igreja está aberta. Se a igreja pode abrir, por que o teatro não pode abrir se é a mesma distribuição, é a mesma logística? Eu não tô dizendo que eu quero que feche a igreja. Não, eu tô dizendo que se pode ir lá, também pode ir aqui, né? Por exemplo, restaurante. Restaurante pode abrir, mas não pode um músico. Não pode um comediante. Então, ou seja, o restaurante pode abrir, mas o comedy não pode abrir. Aqui nem pode, né? Nem tá podendo agora, né? Aqui em São Paulo não tem nada aberto, nem academia, né? A partir de amanhã volta. O quê? Vai poder abrir algumas coisas. Amanhã domingo ou amanhã segunda? Amanhã domingo. Ah, é? É, porque aí saiu dessa fase mais braba e voltou um pouco. Lá no sul, por exemplo, essas informações que eu tô passando é a formação do Rio Grande do Sul. Pode abrir restaurante, mas não pode ter banda. Não pode ter banda, não pode ter voz de violão, não pode ter... Stand-up, que é um cara só também não pode. Que é a minha outra crítica também. Poxa, se o restaurante pode abrir, por que não pode um comedy abrir, se é a mesma situação? Por exemplo, o palco. Tá, tem um distanciamento de dois metros de cada mesa. Se a gente manter esse distanciamento de dois metros e tu tira uma mesa daquela mesa, tu faz um palco e um cara contando história e um cara tocando violão. Qual é o problema? Qual é a diferença? O que muda? Porque o coronavírus não gosta de música, não gosta de arte, não gosta de piada, sabe? Não faz sentido. Então, essas coisas que a gente tenta defender. Porque a gente segue, velho, segue curando. Eu recebo depoimentos, cara, na minha rede social. Toda a minha rede social é o Cris Pereira, arroba o Cris Pereira. Todas, não tem um... Tem gente que tem um nome, outro nome é meu, é tudo mesmo. E já tinha um Cris Pereira que saiu pegando tudo. Já teve um Cris Pereira e aí eu botei o O na frente, o O Cris Pereira, né? E aí eu recebo cada depoimento, cara, de galera, assim, que cura depressão, que tava vindo perder uma pessoa agora na pandemia, mas me conheceu o meu trabalho porque um primo de não sei de onde mandou o link. Cara, eu espero toda quarta-feira, porque toda quarta-feira no canal do YouTube tem vídeo inédito. Batemos um milhão de inscritos no canal do YouTube, cara, no meio da pandemia. Sabe que aqui a gente vai chegar a um milhão, apesar de alguns comentários. É. Tem um comentário famoso aqui quando a gente bateu 100 mil, que alguém escreveu assim, só falta agora essa merda bater um milhão. E a gente vai bater um milhão só por causa dessa pessoa e vai fazer um quadro. Estimula, pois meu Deus. Vai fazer um quadro com o nome da pessoa. O nome da pessoa, não, faz um adesivo e cola na placa, na placa de um milhão. Pô, mas que legal, você tá com um milhão, cara, que legal. Já tá um milhão e tanto, já a gente bateu um milhão. E como você tá fazendo pra produzir conteúdo na pandemia? Não é mais show, você tá fazendo quadros, é... É, na verdade, no meu canal do YouTube, que também é o Cris Pereira, ele, cara, os... Eu tenho pouco show. É? Lá. Eu faço com... Mas por que você não gosta? É, porque eu crio um conteúdo diferente. Eu gosto de criar skets, né? Não é porque você não quer gastar o show. Não, não, até que quando eu coloco, eu, por exemplo, assim, se eu vou colocar um conteúdo do show, eu, naquele show, eu capto uma história diferente pra aquela história ir pro canal do YouTube. Entendi, pra ter um motivo pra ir pra lá, tá? Tem, tem piadas, histórias de shows que eu pego um trechinho e coloco até pra uma forma de aguçar, né? O pessoal gosta daquele trecho, bah, quero ver o show completo, entendeu? Então, a gente disponibilizou até o especial Bagual de Comédia. Tem o especial de comédia do Galdêncio, o especial Bagual de Comédia, que tá lá no canal do YouTube, tem milhões de visualizações já. E o que você tá colocando esses dias de pandemia? E aí a gente faz skets, cara, skets, skets teatrais com o Galdêncio, com o Dinei, historinhas assim, né? A gente pega do dia a dia, alguns estilos blogs, tem o Galdêncio Responde, que a galera manda pergunta pro Galdêncio, o Galdêncio responde de uma forma só dele de responder, né? Tem o Pergunta Cretina Resposta Bagual, que é pra aquelas perguntas idiotas, né? Que daí a pessoa fala e o Galdêncio responde da forma dele. Então tem várias sketsinhas. Mas a gente tá sempre tendo que renovar, velho, porque tu agradar, porque o meu público ele é muito universal, assim, não é só uma faixa etária, é meio geral. E hoje em dia, até no início a gente tinha comentado sobre as questões do humor, né? Quando veio um trabalho muito tradicionalista, alguma coisa muito regional, não agradar. Na década de 80, 90, cara, até ali nos anos 2000, era meio delicado. Ainda mais tu chegar com um personagem que nem o meu, o Galdêncio, que é o Galdério, tu conseguir fazer sucesso em São Paulo, no Rio e em outros estados. Porque tinha um certo preconceito, assim, sabe? É meio, ah, o que que quer vir aqui, sabe? E por quê? Porque era muito dos nossos pais, cara. A galera raizeira. Porque antes, eu sou da época que era o pai que levava o filho no cinema, o pai que levava o filho no teatro. E hoje virou, cara. Hoje é o filho que leva o pai no teatro, hoje é o filho que leva o pai no cinema. É o filho que consome os nossos canais do YouTube e fala, pai, olha esse cara aqui. E o pai olha, pô, que legal, curioso, vamos ver. Então, essas barreiras, assim, foram quebradas pelos jovens. Os jovens estão consumindo. É que nem quando se fala de piada velha, né? Ah, essa é uma piada velha, uma piada antiga, né? Essa é uma piada de salão antiga. Ela é antiga para a nossa geração. Para a galera que está chegando agora, eles nem conhecem. É nova. Então, eu sempre comento que não tem piada velha, tem intérprete novo. Tem uma forma diferente de contar uma piada, de contar uma história. Então, tu pode contar uma piada do teu jeito, que aconteceu no teu bairro, e eu conto o que aconteceu lá na minha cidade de uma outra forma. Então, tu adapta, né? Então, sempre tendo conteúdo e acrescentando as histórias. Total. Vamos ver se tem uma pergunta para ele responder. Como que é? Perguntas idiotas. Pergunta cretina, resposta bagual. Então, de repente, vamos ver se tem uma dessa. Se alguém tiver alguma pergunta cretina. O Luan Fortes falou aqui, fala a Vilela, fala a Cris. Cris, louco, velho. Conta a história do dia que roubaram os equipamentos da tua van antes do show na cidade de Cachoeira do Sul. Caramba, velho. Teve isso? Teve. Tu lembra disso, bros? Que roubaram a van, né? Roubaram a van. Eu vou contar. Essa da van, cara, a gente, no meio do show, né? Foi no meio do show. A gente foi chegar lá. Cara, nossas malas, tudo. Chegamos lá na van. A van ficava nos fundos de Cachoeira do Sul. Não era uma escola. A gente apresenta em tudo que é lugar, né? A gente apresenta em teatro, escola, salão comunitário, tudo, né? Salão de festa. Igreja. Salão de festa. Onde se fala. E aí, cara, a gente foi na van. Tava a van aberta e tudo, cara. Todas as nossas malas. Começando uma turnê pela região. Roubaram a mala. Roubaram tudo. Pegaram todas as nossas malas lá em Cachoeira do Sul. Mas tem uma história que aconteceu, que é instigante, que eu fiz um texto até no Facebook sobre isso e que viralizou esse texto, que se chama Qual é que é o nome, o título do texto é Qual a profissão que te dá uma segunda chance? A gente tinha gravado, cara, a tarde toda em Porto Alegre, o Gil Lisboa, o teu moleque prodígio, que criava os roteiros e tava gravando com a gente. A gente tinha comprado uma aparelhagem nova, financiou, vendeu um monte de coisa pra comprar. O pai dele fez empréstimo. O cara tinha 40 mil de maquinário lá, sabe? E a gente fez com câmera foda. Ele investiu legal. Estacionei no carro. Tava no meu carro. Eles tudo na equipe. Acabamos de gravar. Estacionei na frente da produtora. Eles desceram, cara. Desceram pra descarregar o material. O Álvaro, meu irmão, que tá aqui, não me deixa mentir. E o Gil. E quando eu ouvi, eles, só fui ouvir um falando assim. E ué? Aí eles colocando as mochilas pra dentro do carro de novo e as câmeras pra dentro do carro de novo. E o Gil abraçando e o meu irmão abraçando, o Gil se ajoelhando e o meu irmão se ajoelhando com a mão aqui assim, cara. E eu não entendi. Eu tava no celular, eu olhei e falei, meu, porra é essa? Daí o cara, um dos caras, um já tava sentando atrás e um tava sentando na frente. E viu, que porra é essa? Daí ele saiu, cara. Eram dois caras nos assaltando. Eles tinham falado pra ele assim, ó, bota todo o material pra dentro do carro que nós vamos levar o carro. Botaram todo o material. E outra, eles iam me levar junto. Porque cada um tava entrando numa porta e eu ia dirigir pra eles. E o cara, só que quando eu falei isso, ele se sentiu afrontado e fez a volta. Sai do carro, sai do carro. E eu saí, véi. E eu só abri a porta, botei pra trás aqui, dois passos pra trás, abaixei a cabeça pra não ficar olhando pra ele. E aí ele só fez um. Ah, não. Aí com a arma, encostou no meu queixo, com a arma, fez eu levantar e olhar pra ele. Quando eu olhei pra ele, ele guardou a arma. Véi, é dos nossos. É dos nossos. Bah, véi. Sou muito teu fã, mano. Sou muito teu fã. O Álvaro tá aqui, não me deixa mentir. Sou muito teu fã, cara. E aí o cara que tava do outro lado, abordando os dois. Aí eu, o que que é, meu? Aqui, ó. Olha o que é. Eu falo, bah, não acredito, véi. O cara fez a volta, me abraçou com a arma dele, batendo na minha nuca, véi. Ah, cara, eu sou teu coronhado. Eu tava em temporada no Teatro Dan Hicks em Porto Alegre, o cara com a coronhada, assim. Bah, meu, eu fui semana passada te assistir. O cara assaltando e é um teatro. E os caras bem vestidos pra caramba, véi. E aí a gente escapou daquela ali. O cara foi sair. Eu tinha uns DVDs atrás, cara. Eu peguei dois DVDs. Meu, peguei uns cinco, seis DVDs e dei pra eles. Meu, DVD pra vocês aí. Pra nem pagar. É, pega aí pra vocês espalharem aí. Cara, obrigado. Meu, vocês não precisam disso, véi. Não, Cris, eu sei. Beleza. Vai lá. Obrigado. E saíram. Terminou aquilo ali, a gente começou uma... Aí baixou a adrenalina, sabe? Tá louco. Aí passou a adrenalina. Ele tá levado um tiro, cara. Ele tá levado um tiro, véi. Então, a pergunta foi, qual é a profissão? O texto foi, qual é a profissão que te dá a oportunidade de uma segunda chance? Porque tem aquela pessoa que é o contrário, né? Que pode te olhar e, pá, o cara conhecido aí, ah, não. Vou tirar uma grana. Vou tirar uma grana da produtora dele. Porque eu gostaria, Vilela, de ganhar o que as pessoas acham que eu ganho. É mesmo? Eu gostaria de ganhar porque as pessoas acham que tu... É, artista. Acho que tu, meu. Você tá na televisão, né? E tu tá, meu. Acham que a gente não tem custo nenhum. Aparecer na televisão parece que... Se tu aparecer na TV é porque tu tá ganhando muito dinheiro, né? Não sei o que não. É o teu trabalho que tá sendo reconhecido, né, véi? O cara termina... Qualquer entrevista, qualquer participação, termina. E vai embora. Exatamente. Eu gravei o filme O Tempo e o Vento. A releitura do Tempo e o Vento, né? Que na década de 80, o Tempo e o Vento era o Tarcísio Meira, o Capitão Rodrigo. E o José de Abreu fez... Eu lembro disso. É, o José de Abreu fez o Juvenal Terra. E nessa releitura agora do Jaime Monjardim, acho que foi 2014, 2015, não lembro. O Tiago Lacerda foi o Capitão Rodrigo e eu interpretei o Juvenal Terra. Caramba. A gente gravou em Bagé e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Foi tudo gravado lá. Uma produção absurda, né? Muito, cara. Porque é bem épica a história. Muito, cara. E o Jaime, ele tem essa coisa do sul, né, cara? Ele tem uma paixão pelos atores gaúchos. Ele é ousado. Ele me convidou praticamente quase pra fazer um teste pra protagonizar uma novela. Eu fui fazer, mas aí acabaram fechando umas outras histórias. Aí teve umas tretinhas lá, coisa de agenda que não fechou. Acabou não rolando. Porque a minha prioridade nem... Eu nunca tive essa coisa assim. Ah, o meu sonho é ir pra uma TV. Não, cara. O meu sonho é realizar o meu trabalho. É fazer o que eu gosto de fazer. E eu quero, sim, poder fazer alguma coisa diferente, sabe? Fazer o que seja uma novela, o que seja um filme que não tenha nada a ver com comédia. Pô, fez drama, né? É, porque eu sou... É, porque eu sou... Isso. E eu fiz série da HBO, série da TNT, várias séries, assim, que não era humor. Acho do cara mais, cara. Que era ator, né? O Cris Pereira não é humorista e comediante. Ele é ator, humorista e comediante, né? Então, tem várias coisas, assim, que a galera não sabe. Os espectros da comédia é uma das possibilidades. É, isso. E quando eu trabalho, e o drama em si, cara, essa coisa mais de introspecção, assim, eu curto pra caramba, cara. Eu gosto, eu gosto muito. Tanto que eu tava, antes da pandemia, eu tava fazendo piloto de uma série que, porra, não é comédia. É uma coisa meio Breaking Bad, né? Bah, que massa, velho. Essa pegada é muito legal. É, né? Tu poder mostrar, mostrar a tua versatilidade, né? Mostrar que tu também tem outras paixões. Você assistiu o Corra? Aquele filme, era Corra do... Corra é aquele filme. Do Jordan Peele? Sim. É, então. E Corra e Nossa. É um comediante que é diretor e é filme de terror, cara. Não tem... Não é comédia. Eu acho que eu assisti isso aí, cara. Ele tá fazendo agora também a nova série, a releitura de Twilight Zone. Sim, ele apresenta. Eu acho que ele tá envolvido na versão. Mas ele tá envolvido também. Não assisti, mas eu tô ligado. Então, é um puta comediante e ele fez dois filmes de terror pesadaço e muito legais, cara. E é legal, principalmente quando tu cria um personagem que marca muito, tu tem que logo fazer um outro trabalho. Exatamente. Senão você vai ser o resto da vida aquilo, né? O meu pai sempre falava, não deixa a criatura ser maior que o criador, né? Porque quando tu vê, o teu personagem te engole. Quando teve essa questão do Jorge da Bocharia, todo mundo me chamar de Jorge da Bocharia, Jorge da Bocharia... Eu, na hora, já criei um espetáculo de vários personagens onde se chamava Cris Pereira Ponto Show. Ah, tá. Pra Cris Pereira. Ah, no show do Cris Pereira. Não é o Jorge. Não é o Jorge. Então, vamos tentar. Aí, onde eu tinha vários personagens, inclusive o Jorge. Então, a galera acabava indo muito do Cris Pereira Ponto Show pra ver o Jorge. E via outras coisas. E havia outros personagens que tão engraçados quanto e que a galera curtia pra caramba, assim, sabe? Tem algum personagem que você não falou ainda aqui, que não fez um pedacinho? Tem vários, cara. Tem o Claudio Ovaldo, tem a Virginia, tem o Kirilov, tem o Rodson dos Anjos. O Rodson dos Anjos é um radialista feio. É, mas tudo bem, né? É um radialista feio, mas ele é muito feio. Só que ele é extremamente elegante. Um terno branco, uma gravata rosa, uns dentes que eu mandei fazer uma marcada dele. Que daí ele fala, mas assim... E ele foi inspirado, velho, numa entrevista que eu dei numa rádio comunitária que o cara fazia tudo. Eu cheguei... O cara era tudo. O cara era o do cafezinho. Ele te atendia. Ele te atendia, ele abria a porta pra ti e ele era o que chamava ali. Então ele chegava assim... Eu entrei no estúdio e ele disse, ó... E aí, Cris, beleza? Cara, eu só vou falar ali no... Eu tô na AM e na FM junto ali, tá? Então, assim, ó... Eu só vou dar o ok e já te chamo aqui, beleza? Daí ele foi na... Estava tocando música? Aí a gente foi na da AM. Ele foi na da AM, assim, ó... Agora, aqui em Estão Céu Velha, 13h53. Daqui a pouquinho teremos mais uma da... Aí eu... Na época que era da... Rita Lee. Mais um sucesso de Rita Lee. Já voltamos. E pá. Aí ele foi na FM. Ele abriu a FM. Tô ligadinho aqui na FM. Aqui com você. Obrigado aqui pela audiência. Obrigado aos jovens. Um grande abraço pra Patrícia. Ele inventava os nomes. Não tinha nome. Um abraço aqui pra Patrícia. A Patrícia de Alvorada. Aqui mandando um abraço. Ela e o esposo, o Gerson, aqui. Ligadinho com as mãos. Fica aqui que a gente já volta com a entrevista com o Cris Pereira. Grande abraço e... Tchau. Aí ali eu pensei, cara, eu preciso criar um personagem radialista. E ele era assim, um olhinho vazadinho, sabe? Com o olhinho, cara. Um olho aqui assim, ó. Tá o olho caindo aqui assim, velho. E sempre quando alguém tem um olho ruim, a gente só olha pra aquele olho, né? É incrível. Até a pessoa quando é estrabe, cara. Quando um olho tá pra cá, só olha porque não tá te olhando. Só olha pro olho que tá pra lá. E aí eu criei o personagem que é o Rótio. Que é o... Alô, pessoal. Eu sou o Rótio dos Anjos. E tamo ligadinho aqui na minha, na sua. A rátio do coração. Grande abraço e... Tchau. Aí o Rótio... É o tchau. E ele criou... E eu viajei nele, na criação dele, porque a minha mãe, cara, ela era apaixonada por um radialista que era Robson. Era Robson alguma coisa. É por isso que eu me inspirei nele. Eu fui de um Rodson. Que é o Roda o som. Rodson. E aí a minha mãe... Roda o som. É o Rodson. E o Rodson, ele fala isso. Pra não esquecer o meu nome, eu só penso. Roda o som dos anjos. Roda o som dos anjos. E aí a minha mãe, cara, era apaixonada por esse radialista, apaixonada. E ia ter um sorteio da prefeitura na praça tal. E que esse, com uma banda famosésima, uma dupla e caramba. E esse radialista seria o apresentador. É a minha mãe que exibiu. Cara, ia ter chitãozinho, chororó, caramba. Não, ela queria ver o Robson. Quando ela foi ver ele, velho. Era feio. Bah, o cara é muito feio. Cara, acho que ele não tinha 1,50. Baixinho, gordinho, assim. E chegava e dizia, alô, pessoal. E todo mundo, cara, olhando. Não, não pode ser ele. Daí ali começou, cara. Comecei a criar e pensar no Rodson dos Anjos. E tem o Claudio Valdo. O Claudio Valdo Nogueira. Que ele é o empresário dos Flanelinhas. Ele é o diretor artístico e produtor executivo dos Flanelinhas. Daí ele é malandro. É aquela pegada mais pegadacinha. Qual é, irmão? Beleza? É, simbora. Briga de saci, qualquer chute é voadeira, irmão. Não tem tempo ruim. Aí o Claudio Valdo, ele fala a questão dos perfis. Pra trabalhar comigo tem que ter perfil, né, irmão? Sou o cara da rua. Sou o cara que cuida dos Flanelinhas. Pessoal que balança bandeira de partida em sinaleira, em sinal, né? Que chamam de sinal, semáfora, essa parada toda aí. Então, como é que é? Como é que eu seleciono as pessoas pra balançar bandeira de partida em esquina de rua? Como é que tem que ser o perfil da pessoa pra segurar bandeira de partida em esquina de rua? Perfil, feia. Mas não é feia. É feia valendo, irmão. É feia valendo. Aquelas, olha, vocês vão dizer. Aquelas, meu, que andam na rua pedindo desculpa de tão feia, sabe, irmão? Essa que é a pegada. Por quê? Porque o foco tem que ser a bandeira. Se colocar uma gostosa, o foco vai estar na rabeta da louca, irmão. Agora tu coloca uma feia, o cara já olhou pra ela, pá, vai pra bandeira. E já fica ali registrando pra não olhar o que ele acabou de ver. Aí o Claudio Ovaldo é toda essa pegada do dia-a-dia, assim, né, cara? Dos fladerinhas, as correrias, o cara da rua. Aí tem a Virgínia, que ela é no Pretinho Básico. Ela é uma personagem, ela existe, ela tá no Chris Pereira.show. Mas na outra rádio, ela foi criada. Ela foi criada na rádio. E é muito delicado, cara, tu criar um personagem na rádio. Porque daí tu mexe com o imaginário dos ouvintes, né? Eu seria muito ousado. Como é que vai ser a Virgínia? Eu vejo a Virgínia de um jeito aqui. Mas como será que as pessoas visualizam a Virgínia? Eu comecei a aguçar, comecei a criar enquetes. E as pessoas foram desenhando a Virgínia. Então a Virgínia foi um personagem que foi criado por todos. Que ela é burra, 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 burra. E ela trabalhava em coisas de dança. Ela fala assim, aham. Ai, filha, ela tá todo gostosão. Essas veias saltadas quando tu fala. Vontade de chupar o teu gogó. E aí eu sou instrutora de post-dance, né? Porque eu fazia os polidance, mas como eu sou muito forte, acabei entortando os ferro. E eu começo a fazer em post-dance, em vários eventos corporativos. Eu faço em post-dance com várias gurias. Inclusive aqui em São Paulo eu fui convidada pra dar aula pras meninas do escândalo. Então a Virgínia já é essa coisa mais gostosinha, assim, mais pura. Ela é inocente, ela é burrona. E a galera compra muito essas ideias de cada personagem. E cada personagem tem um pouco de nós, né, cara? É, claro. Não tem como não ter, sabe? O Jorge tem o romantismo do Cris. O Gaudente tem o chucrismo, né? Porque eu sou raizeira também. Sabe? O Rodson tem essa coisa do galanteador, né? De tu querer conduzir de uma forma bacana. A Virgínia é essa coisa pura, essa brincadeira. Essa coisa mais inocente, criançona. Eu sou um cara bem crianção, principalmente com meus filhos, assim, pra brincar. E é legal tu poder ter cada pedacinho teu distribuído nos personagens. É uma vida que se torna eterna, né? Com certeza. É muito massa. Eu curto pra caramba, velho. E o cara limpa, pra mim, é o grande desafio, né? É, cara. Você não tá escondido. O cara do personagem. Se não gostar, não vai gostar de você. Exatamente. Porque é a tua opinião que tá ali, né? Por mais que tu esteja contando uma história, a história está inspirada na tua tradução. Ela está vindo da tua tradução, da tua forma de pensar naquela história. Cara, o personagem tu cria, vem dele. Eu, pra criar personagem, eu sou um cara muito chato, assim, de realmente criar uma vida pra cada personagem. Criar uma história, uma família, uma infância, uns acontecimentos. Coisas que registraram momentos importantes de cada personagem. E a grande inspiração, acaba sendo até meio clichê falar isso, mas é o Chico Anísio, né? Que até o dia do humorista foi criado porque é o aniversário do Chico Anísio, né? É, o aniversário do Chico Anísio. Então, o Chico Anísio, pra mim, acaba sendo uma referência, por mais clichê que seja, porque, cara, é bizarro a diferença que tem em cada personagem dele. São centenas, cara. De voz, postura, respiração, entonação. Então, eu sempre cuidei muito isso. Quando tu tá com cada personagem que tu tá, é uma forma diferente. É um cacuete que tu cria, não é uma mania, é um jeito de falar. O Jorge já fala assim, o Galdesio já fecha, já fecha. O Galdesio já tem as coisas do dentinho. Então, tu vai buscando essas coisas pra deixar eles bem caracterizados, bem diferentes do outro. A voz é a primeira coisa que nasce ou é o jeito da... E você acha uma voz pra esse jeito? Cara, eu primeiro começo com a voz e a voz vai transformando o meu rosto. Nem tem nome, às vezes? Não, eu vou criar um Galdério, vou criar uma menina. Por exemplo, eu vou criar o Galdério. Então, eu já começo. O Galdério, eu gosto... Meu pai fala mais assim, então eu vou fazer uma coisa mais assim pra dentro. Meu pai, eu vou falar. Mas, automaticamente, eu tô falando assim, a minha cara já fechou um pouco. Então, eu vou fazer com a cara mais fechada. Ah, vou baixar um pouco esse olho aqui, vai ficar olhando de lado, levanta mais essa sobrancelha. Então, eu vou falando, eu vou falando e conversando e vai assim, vai criando e vai criando o personagem. E colocando ele numa situações pra experimentar. Porque é legal assim, tu colocar situações do cotidiano, como seria o Galdêncio num mercado. O Galdêncio numa borracharia. O Galdêncio numa floricultura. O Jorge viajando pra praia. O Natal na casa do Jorge. Sabe, eu fiz um vídeo, cara, que bombou muito ali no canal. E quando iniciou a pandemia e travou. Cara, e olha como é legal isso. As pessoas levaram muito a sério aquele vídeo, cara. E colocaram uma vida muito, muito, muito importante no Galdêncio. Porque o vídeo era eu, Cris, demitindo o Galdêncio. Olha, cara, a gente vai ter que dar uma pausa de apresentações. Eu não vou mais poder te interpretar porque pandemia, não podemos mais sair de casa. Aí o Galdêncio, aí eu fiz, o Álvaro fazia o meu dublê. E aí ficava, quando... Quando eu tava de corta. É, a galera pirou, velho. É o Galdêncio. Tá, mas qual é que eu tenho o problema? Eu tava olhando a tua casa aqui. Bem, olha, deu pra te tirar uns trocos, né? Só aquele lustre da mebelina, deu rei. Sabe, então o Galdêncio. Tá, Galdêncio, eu queria conversar com o cérebro. Tá, tá, o que é que tu quer? Não, aqui eu... Ah, eu tô com um problema. Não sei o que vai acontecer. Ah, não acredito, a mulher tá te traindo, rapaz. Não, Galdêncio, isso tem nada a ver com isso. Não, é que eu já passei por isso. Já passou por isso de... Não sei, tu foi traído. Não, de ter alguém que desabafou comigo e tava com a mulher sendo traída. E aí o Galdêncio, então, cara... E aí a galera... Não, Cristo, não vai demitir o Galdêncio. Como assim? Não, cara, não vai rolar. São só ideias. Então, as pessoas compram, cara, as tuas ideias de uma forma bizarra. Na própria rede social, às vezes vem alguém, dá uma alfinetada de alguma coisa. A minha rede social, cara, é quase zero, assim, mimimi, sabe? Mas, por exemplo, na rede social do Pretinho Básico, sempre tem alguém que gosta mais de um, não gosta do outro. Mas daí, sabe o que acontece? É quem gosta de ti, velho. Quem gosta de ti, toma as dores por ti. É, briga por vocês. Meu, os caras vão lá, alguém falou mal alguma coisa. Ah, tu conhece o cara ou merda? Ah, te encontro na rua, babaca. Deu, galera, calma, eu vou, deixa. Deixa o cara, tá tudo certo, não tem problema. Então a galera te defende muito, eles são muito fiéis ao teu trabalho, sabe? Eu sou muito feliz, muito grato com isso, cara. De poder trabalhar com essa coisa dos personagens, poder estar fazendo agora o espetáculo Cara Limpa, que é uma coisa diferente, apesar de não estar fazendo os espetáculos, mas a gente tá criando texto todo dia, velho. Todo dia tem texto. Aí agora, quando derem esse start, abrir os portões, as porteiras do teatro, aí, velho, bá, não. Pô, não vejo a hora, cara. A gente ficava um pouco de medo, né? De, pô, será que vai? A galera vai querer. A galera não vai estar muito preocupada. É, vai ter uma transição, né? É, mas o que eu acho, Vilela, é que as pessoas estão sedentas pra assistir, cara. Elas estão sedentas. Passando medo, né? Depois que passar o medo, tiver vacina, todo mundo vacinado, aí eu acho que volta, né? É, a galera, a galera vai... Não, vão voltar. O que que eu não tenho? Os poucos que abriram... No final do ano passado, né? Voltou. É, nossa. Dentro do, óbvio, da limitação, que acaba sendo menor. Um problema que tá tendo lá no sul é o seguinte, já estão dizendo que um e outro que pode abrir, acho que foi no Floripa, Floripa que pôde abrir com 25% da lotação. Cara, 25% da lotação, tu não paga nem o custo do humorista. É, pra funcionar. É pagar pra trabalhar. É pelo menos 50%, cara. Mas, assim, o que que eu acho que... Eu fiz vários textos, assim, sobre uns desabafos. Nada político, eu não sou nada político, mas é de desabafos, tendo o lado do artista também. Porque eu criei ali também um... No meu Instagram, eu coloquei um tópico, cara, que eu botei assim, ó. Coloca aqui o teu emprego, o que que tu sabe fazer e o que que tu precisa, né? Qual é o emprego que tu tá procurando. E se tu tem um emprego pra oferecer, qual é o emprego que tu tem pra oferecer. Então, coloca teu nome, cidade, o emprego que tu tá procurando, teu nome, cidade e o emprego que tu tá oferecendo. Véio, eu recebi pelo menos umas 30 DMs de pessoas que fecharam. Conseguiram emprego através daquele post meu ali. Então, ou seja, eu sempre penso no todo. Eu fiz um vídeo lá falando, galera, ajudem os pequenos. Ajuda o tiozinho da tabacaria, ajuda o mercadinho do teu bairro, ajuda a farmácia do seu Nelson ali, ajuda os pequenos, cara, que esses pequenos estão precisando se manter. Os grandes têm uma estrutura já, tem toda uma organização, e que quando precisar ir no grande, vai também. Mas ajuda os pequenos. Então, eu tô sempre defendendo isso. E eu coloquei ali um desabafo num dia, cara, que eu acho assim, cara, que nada precisava fechar, no sentido de que é só tu ter uma organização melhor e uma cobrança. Ah, eu tenho um estabelecimento, eu quero abrir. Cara, tu quer abrir? Então tá. Só que o seguinte, ó, tem que ter isso, isso e isso aqui na tua loja, aqui, tatatã, todo tem que estar com essa máscara, isso aqui, essa touca, essa roupa, tem que ter tudo. Se não tiver, vai ser autuado, não vai poder abrir. Porque eu defendo muito assim, mano, se tu pode ficar em casa, é muito fácil botar o hashtag, fica em casa, se o teu salário não mudou, não mudou nada, tu tem as tuas reservas. Então, assim, ó, se tu tem reserva, tem salário, tem um monte de coisa, tá indo bem, cara, por favor, por nós, não sai de casa. Fica em casa. E daí, se tu tá saindo, sem precisar sair de casa, aí tu tá fazendo merda. Agora, se tu pode ficar em casa, porque tu tem a tua reserva, tu tem o teu emprego garantido, o teu dinheiro, cara, fica em casa, mas não julga quem não tem como ficar em casa. Não julga quem tem que sair. Porque a pessoa que não vai ganhar o trabalho, não vai pegar o Covid, vai pegar outras coisas, depressão, vai pegar tristeza, vai pegar fome. Então, só que é uma questão de organização. Esses lockdowns, o problema dele é o não saber. Aí abre, daí fecha, daí abre, daí fecha. A gente sempre tá... Ah, vai, 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 só até o dia 20. Chega o dia 20, ah, prorrogaram pro dia 30. Chega o dia 30, prorrogaram pro dia 10. Mano, me dá uma data certa pra eu saber quando é que eu volto. E dentro do que pode voltar, se organizar. Então, o lockdown que teve o primeiro foi justamente pra criar uma estrutura financeira pra não dar problema no final do ano. Então, criaram o lockdown, não conseguiram organizar financeiramente, tentando que fizeram um lockdown novo, né? E o fato também, eu sou totalmente contra essas festas clandestinas. Isso sim, cara. Isso aí é... Isso aqui tem um pancadão aqui perto. Isso aí é crime, velho. Isso aí é crime mesmo. Aí tu tá levando a doença pra tua casa, velho. Pra teu filho, pra tua mãe, pra tua avó. Tu tá levando, sabe? Trabalhar é uma coisa. A diversão tu pode fazer de outra forma. Então, assim, essas festas clandestinas são complicadas. Surubão no Airbnb, né? É, você viu os áudios? Aquele áudio que vazou lá. Nossa, que maravilhoso. Avisa que vocês querem trepar. Precisa trepar em todos os cômodos da casa. Tem que avisar antes. Aí o cara falou, mas eu sou jovem, eu já transei até em banheiro químico, na obra do vizinho, não vou transar numa casa dessa. Se na minha casa eu transo, imagina no dos outros. Não, imagina. Muito bom, velho. O que mais? Vamos ver os chats aí, que a gente não teve ainda a pergunta idiota aí, pra ele responder. Eu tô lendo em ordem aqui, tá? Tá, tá bom. O Leonardo Rodrigues Ferreira falou, salve Cris, salve Rogério. Cris, sou capixaba e tomo chimarrão todos os dias por conta da influência do Galdêncio. Ah, que legal, velho. Olha só, o Galdêncio influenciando o Maté Amargo lá. Capixaba, que legal. Aí ele perguntou, pô, quando você vem pra Vitória? Pô, mas não dá pra perguntar agora, né? Agora não dá. Então é uma pergunta idiota, vai, responde. Ô, Leixir, eu vou pra Vitória quando eu abrir as porteiras dessas boças, desses lockdowns. Aí tem, prepara. Paga, paga, paga a passagem, o costelão já tô chegando. O Francis Herman falou aqui, já que tocaram no assunto de linguiça e salsichão, vou ter que fazer propaganda do melhor açougue de Novo Hamburgo. Ó. Casa de Carnes e Mercado Herman. Cris, passa lá com o Galdêncio e ajuda o comércio local. Vilela, parabéns pelo podcast. E Mandíbula, anota aí o nome pro Cris. Fechou aí, o cara fez o serviço completo, tu mandou vem aí. Ajudar o comércio local, vou ajudar o comércio local. Eu ajudo o comércio local e tu ajuda o bagual local. Eu chego aí, faço uma foto e tu me dá as carnes da graça. Eu acho bom o negócio. É justo. O Fabiano Pizetta falou aqui, boa noite, Vilela, já fui em três shows do Cris. Encontrei ele em Floripa esse ano e eu e meu filho tiramos foto com ele. Muito humilde e sucesso a todos vocês. Bom, legal. Que massa. Francisco Dalla falou aqui, pede pro Cris Pereira fazer o olhar conquistador. Ele sério, piscando em câmera lenta. Qual é a câmera? É aquela lá. Aquela lá. O Galdinche tem uma história que ele conta no final da quando ele conheceu a Singela. A Singela é a esposa dele, a patroa dele, que é interpretada pela Elisa Machado, que é a minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho. E a Elisa Machado foi a responsável por me colocar no teatro. Com 16 anos, ela chegou, quero tu no palco. porque eu sempre fui o cara da casa que roda de história, de piada, de brincadeira, e ela, Cris, eu quero te ver no palco. Ela que me levou no palco, a Elisa. Tá vendo lá. Aí o Galdinche faz a piscada fatal, que ele olha pra Singela, aí ele fala, eu olhei pra Singela, Singela me olhou e eu lasquei a piscada fatal. É pra arrebentar, meti com a direita. Olha o controle. Aí foi com as duas. Porque normalmente as pessoas piscam assim, né? É, é. Aí o Galdinche encerrou com essa. O Galdinche conquiste a piscada fatal. Cara, e a galera me manda vídeos fazendo a piscada fatal. Ah, Cris, vê como é que tá a minha. Aí os caras, não, não, tá tremendo a testa ainda. Tem que ser só o olho, só o que, ó. Controle total. Controle total. Matrix o negócio. Sabe que no sul, cara, a galera, o público, ele é bem, eles são muito exigentes. São, são. Na época da outra rádio que eu trabalhava, quando ia o Falcão do Rapa na entrevista na rádio, o próprio Flauzino do Jota Quest, eles falavam, quando a gente tem um projeto novo, uma turnê nova, com músicas novas, a gente começa no sul. Porque se a gente agradar o sul, a gente agrada o resto do Brasil. Porque o sul, ele é mais exigente, assim, sabe, cara? Até pra gente. Por exemplo, tu ser do sul e fazer sucesso no sul, é mais difícil do que tu não ser, cara. Porque eles compram a ideia, assim, depois que tu já aconteceu, né? Tanto que quando a gente foi gravar o DVD do, foi no Bourbon Country, Teatro Bourbon Country, lá em Porto Alegre, teatro mil e tantos lugares, lindo teatro. A gente tava lá pra gravar, a gente foi almoçar, comer, passamos o dia inteiro lá pra gravar de noite, fizemos duas noites, e os caras, eu, lá na Praça de Alimentação, e as pessoas, os restaurantes, vinham e falaram pra mim, Bah, Cris, a gente ficou muito feliz de tu ter escolhido aqui o sul pra fazer o teu DVD e tal, mas eu sou do sul, eu sou do sul, você fez o Gaúcho, sou de Novo Hamburgo, não, tu não é de São Paulo, tu não é carioca, não, tu não é do Paraná, achavam que não era daqui. Então, ali que começou essa coisa de tu quebrar o tabu, assim, né? De tu realmente quebrar. Hoje, o centro da casa não faz milagre. É, cara, então a gente, eu próprio, o guri de Uruguaiana, que é o Jair Cobb, a gente fazendo sucesso, fez sucesso no sul, a gente, é quebrar realmente um tabu, assim, sabe? Porque a galera defende muita gente, mas ao mesmo tempo, se a gente não estiver bem, se não for legal, eles vão te, não é, vão te descascar igual como se fosse, como se fosse daqui, sou muito sincero, acho muito legal isso, né? O sul tem muito disso, acho que a galera faz muita piada, é brincadeira com o sul, porque eles são muito direto e reto, eles largam a real, é aquela coisa, pergunta o que quer ou o que não quer, é a pergunta que ele te dá a resposta bagual, tu pergunta, tu vai perguntar pra um galdera com a qual a opinião, ele vai dizer, mas vem, caixa, mas isso aí não é cheio legal, não tem nada a ver, eu não gostei, eles falam a real, assim, então por isso que fazer sucesso no sul, sendo do sul, que já tem essa, essa coisa, sabendo a exigência, é uma vitória, é uma conquista muito legal, assim, e eles vibram com a gente vindo pra cá, só que sempre tem aquele recado, vai, mas não demora, volta pra cá, tu é daqui, sabe, vou fazer uma gravação, vou fazer uma turnê, a gente teve em Mato Grosso, cara, na Bahia também, a gente apresentou em, Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Mato Grosso foi em Sinop, em Sorriso, galera lotada, cara, eu me senti como se eu estivesse em casa, e eu tava longe pra caramba, sabe, então tu vai pra um outro estado, e tu vê que a galera te ovaciona, e é apaixonado pelo teu trabalho, cara, isso aí não tem preço, irmão, não tem preço, eu tenho 44 anos, mas eu digo, cara, eu tenho muita estrada ainda pra pegar, e eu quero muito fazer, apresentar pelo Brasil todo, que a galera conhece o meu trabalho, graças a Deus, eu venho em um crescente, muito legal, a galera tá sedenta, a gente vai fazer acontecer. O Matheus Vargas falou aqui, ó, minha irmã Natália tá fazendo aniversário, tô montando um vídeo pra apresentar no dia, ela é muito afã, e se poderia parabenizar ela, daí eu salvo e coloco no vídeo dela. Claro, como é o nome dela? É Natália. Natália, ela quer que eu mande um vídeo pra ela? É, dando parabéns. Aqui é, ela vai salvar essa parte aí. Essa parte? A Natália que tá de aniversário. É a Natália, o Matheus é o irmão que tá pedindo o vídeo pra ela. Ah, tá. Ô, Natália, seguinte, Natália já é o nome raiz, né, Chico? Muitas felicidades, um grande abraço, prepara o costelão 12 horas que eu levo os refri. Beijo no coração. Tá louco? Sim, você não. O Epopeia Games falou aqui, ó, dale galera, conheça o Epopeia Games, somos de Poá e criamos jogos. Esse ano saiu um game inspirado no nosso pago e o folclore gaúcho. Muito foda o Galdense no podcast, no podcast mais inteligente do Brasil. Procurem a gente epopeiagames.com e arroba epopei, não sei se tá escrito certo aqui o arroba deles, mas... É só procurar Epopeia Games. E tá aqui também, é só ir atrás. Que massa, velho, game Galdério, imagina game com o personagem de Galdério. Tem uns arroba, agora falando desse arroba, tem uns arroba que parece que as pessoas não querem que sigam, né? Por quê? Tem uns nomes assim, arroba erc23 traço jk underline 12. É. E aí umas coisas... Difícil pra caramba. Porra, não tem como procurar. Mas é que depois de Winderson Nunes fez sucesso com aquele nome difícil, né? Aí todo mundo... Mas tu bota um wh e já aparece o Winderson. É, Winderson. Hoje em dia não precisa nem acertar. É com dois S, né? Winderson. É. É com dois S. O Gélis fala aqui, ó. Grande Cris merece todo sucesso. Faz a voz de deboche que é maravilhosa. Abraço. Ah, o Galdêncio ele tem uma vozinha de deboche que é a voz dos mimimi, dos mimizentos. Sim. Que ele fala assim, ó. Pois é, xa. Aí um dia eu fui lá num restaurante vegano e perguntei se tinha carne e aí a pessoa não, mas aqui não pode ter carne porque nós somos todos aqui vegetarianos e não comemos carne. Então essa vozinha é o mimizento, assim. Sim, sim. Aí eu pergunto, né, xa. Aí eu falo num restaurante vegano vou dizer, falam, chamam o pessoal que come carne de 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 intolerante, né, xa. Aí eu falo, ó. Numa churrascaria tem salada. Tem espaço pros veganos. No restaurante vegano nem tem carne. Quem é que é o intolerante? Essa é pra refletir. E na rádio eu faço muito essa coisa de dizer ai, você podia fazer pra mim. Então sempre quando tu vai é que nem quando a gente quando era piada tinha essa coisa assim, né? Até hoje que tu falava ai, minha mãe falou assim é isso, é. Ou tu fala alguma coisa e eu não gostei que você é ai, tu não sei o que. Ah, tá, tá. Fica imitando, é. Aí o Galdêncio é, ai, você não quer fazer isso comigo. Isso é muito nosso tempo, né, cara? É, cara, e sempre voz ridícula que a gente faz. É, sempre nos moleques assim, na criançada das brigas. Ah, tu tá doido, cara. Aí o Fernando Luiz fala aqui, ó, parabéns Vilela por trazer o Cris e por gentileza Cris incentiva o Vilela a curar a fobia de baratas. Fobia de barata? Eu? Tenho, tenho. Mas por que que ele? Porque você... Aí ele mandou depois eu ajudo, eu acho que o cara deve ser psicólogo. Ou hipnólogo, né? Alguma coisa assim. Só não fez o Jabá. É, não fez o Jabá. É, ele quer ajudar a curar isso? É, não sei, não entendi. O Bruno Alemane fala aqui, ó, o melhor quadro Perguntas Cretinas e Respostas Baguais. Exatamente. Aqui em Caso Galdêncio é sempre lembrado. E o pessoal tá pedindo muito aqui no chat a história do paraquedista, cara. A do paraquedista. É, que você falou que ia contar. Mas tem mais pra gente continuar aqui? É, fechou, fechou. Fechou o superchat? Então vamos aqui pra história do paraquedista e tem certeza que não tem mais superchat? E depois eu vou fazer as três perguntas. Então vamos lá, paraquedista. a história do paraquedista é o seguinte, velho. No Pelops, Pelotão de Operações Especiais, tinha sempre alguém que era convidado, algum convidado pra participar de um dia de Pelops. Não significa que tu ia ser do Pelotão de Operações Especiais. Então, tu era... E não é assim, ó, eu quero ser do Pelops. Não. Tu tem que ser convidado pra ser do Pelops, que é a tropa de elite do exército. E aí... tinha o... Tu fazia trilha, montanha, PQD, que é o paraquedismo. E o PQD do paraquedismo do exército, cara, não é que nem esse paraquedismo de hoje, que tu salta, tu conduz ele, dirige, né? freia, bota pra frente, ele... E tu... Puf, cai. O PQD do exército era o redondo. Que é o mais difícil? Que tu só salta. E não tem controle nenhum. Onde cai, caiu. E Deus vai contigo. E tu vai caindo, e tu vai caindo, né? Então, tu é nos descampados. E lá no sul tem as partes dos descampados, que é lá na região serrana, na região mais pros lados, lá da... Quem vai pra fronteira. Então, quer campo, quer campo, lá do campo, prende outro campo, e tem outro campo. E aí, saltar de helicóptero. E o helicóptero é o seguinte, os caras ficam de paraquedas, presos num gancho. E aí, o tenente, como é muito barulho, é muito barulho. Então, o tenente não tem como falar. Ele bate no ombro do primeiro. Então, fica um do lado do outro, a porta de saída aqui, e ele bate no ombro do primeiro. Então, o cara que tá do lado tem que estar cuidando o do lado direito. O de lá tá me cuidando. Porque o tenente bateu no ombro dele, ele vai, salta, um, dois, salto dois. Um, dois, zero três. Um, dois, zero quatro. E salta. E quando tu salta, esse gancho já abre teu paraquedas. Então, você sai do, tu salta do helicóptero e já abre o paraquedas. Tu não precisa saltar, queda livre, puxar. Ele já sai. Aí, teve um dia que ia ter o PQD, e aí, o Raciné, eu falei pro tenente, comandante do Pelop, tenente, vamos botar um convidado hoje pro pelotão, ah, a gente não tá pensando em botar, não, vamos botar porque eu pensei em colocar o Raciné, o Roberto Maciel. O Raciné, porque, cara, ele, ele é um baita no soldado, era um soldado muito bom. Só que ele travava, não conseguia falar, e ele não ia poder seguir carreira militar por causa disso. Então, eu fiquei meio que com dó. Então, vamos dar esse presente pro cara, ele poder sair daqui e contar que ele teve um dia de Pelopes. Eu fui pelopeiro um dia, né, então, vamos convidar. e o tenente chegou, tava todo mundo em forma lá, o tenente, comandante do Pelopes, chegou pro, tava o Raciné e todo mundo em forma, e o tenente, atenção, o pelotão em forma, soldado Roberto Maciel, daí Maciel, sou o comandante do Pelopes, pelotão de braços especiais, o décimo sexto grupo de atilharia de campanha, e estou te convidando, até o dia de Pelopes, o senhor aceita? E o Raciné, uuhuuu! Aí o tenente, isso é um sim? Então, é o seguinte, ô Maciel, vai se camuflar, prepara, pega seu fuzil, e às 14 horas tem que estar no alojamento do Pelopes. Entendido! Aí, o senhor, e pô, aí se arrumou o cara, ele chegou a passar o preto no branco dos olhos, o cara tava todo, 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 todo camuflado. Chegou lá, cara, sentou, e eu ainda falei com o pessoal do Pelopes, assim, ó, gente, não vamos chamar ele de Raciné, é Roberto Maciel, chama de Roberto Maciel, pá, 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 tudo certo, é o Roberto Maciel. Aí, tá, tá, chegou ele lá, e todo mundo, aí Roberto, tudo bem com o senhor? Como é que tá Roberto Maciel? Beleza? raciné, 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 se baixou, baça do Pelopes, agora esse dia, baça que mata, e tudo certo, aí ficou. Aí, o tenente comenta, até então, ele não sabia o que seria o dia, aí o tenente comenta. Bem, meus senhores, pelotão de operações especiais, já demos a boa vida pro Maciel, vai fazer parte do Pelopes de hoje, seja muito bem-vindo, vai marcar sua vida com certeza, Maciel, e hoje teremos o salto de paraquedas, e quando ele fala paraquedas, o Maciel já aqui assim, aham, mas velho, do dia que ele é mesmo? Falando, e a gente, cala a boca, velho, ouve o tenente, então como o pessoal sabe, nós vamos levantar o voo, não tem como escutar por causa do barulho, vai ficar um do lado do outro, os 15 soldados, vão bater no ombro do 01, 01 salto, 2 segundos, salto 02, 2 segundos, salto 03, e assim vai, não tem essa, vai você, vai você, vai você, eu bato no ombro do primeiro, e o resto vai na sequência, entendi, e o nosso convidado, Roberto Maciel, vai ser o 01 do salto, cara, putz, e aí ele, cara, o 01, ele me olhou assim, vai, vai, se tu voltar, se tu desistir, mano, tu vai virar chacota, cara, a gente foi, o helicóptero levantou, e já saiu de lado, e você foi de lado, todo mundo lá, segurando, cara, a gente aqui, né, fuzil e tal, e segurando aqui no, na parte do gancho, e nervosão, todo mundo nervoso, por mais que tu, tu esteja ali, pelops, mas por dentro tá, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo, só que o Maciel, velho, que era o que tava mais perto da porta, ele tava num nervosismo, ele parecia que ele tava jogando capoeira, velho, dois passos pra frente, dois pra trás, ele ficava assim, ele olhava, aí ele olhava ali pra lateral, e olhava, meu Deus, cara, e fazia isso aqui, cara, e fazia isso aqui, e ele botava a mão, e ele, meu Deus, e olhando, e quando eu olho pro tenente, o tenente me olhando, o tenente, só na leitura labial, o tenente pra mim, assim, pô, eu te falei, eu te falei que não dava pra trazer, pô, esse moleque vai ganhar um treco, cara, vai ganhar uma parada cardíaca, tá nervoso pra caralho, Pereira, aí eu, eu não fui fazer tenente, aí eu cheguei pro tenente, tudo leitura labial, seu tenente, aborta a missão, ele volta com os pilotos, a gente salta, eu assumo o 01 agora, a gente salta, e ele volta com os pilotos, a gente faz uma combinação aqui, ó, com o Pelopes, a gente dizer que ele saltou, ninguém vai saber, só tá nós aqui, então a gente chega dizendo, porque se não, ele vai virar chacota, o cara vai ser horrível pra vida do cara, a gente vai traumatizar esse cara, aí o tenente, pô, é melhor, é melhor, é melhor, e o Marcel ali, cara, assim, nervosismo, e o tenente chega perto do Marcel, e bate no ombro dele, assim, ó, relaxa, o guerreiro, pá, fum, ele saltou, ah não, ele saltou, velho, eu juro, velho, eu juro, relaxa, você não vai saltar, ele tava com a informação, de que bateu no ombro, salta, não tem como falar, por causa do barulho, relaxa, não vai saltar, pum, pum, que final inesperado, mandíbula, eu não esperava esse final, cara, mas o mais engraçado, cara, é o tenente, que o tenente travou, cara, o tenente, o tenente colhendo pra ele, assim, ó, ele saltando, e o tenente olhando, cara, aí o tenente olhava pra nós, e olhava pra ele, daí o tenente pra nós, ele saltou, é isso que aconteceu, ele saltou, era pra cair no campo, era pra sair no meio da cidade, é isso que vai acontecer, velho, e essa é a história do, maravilhosa, do PQD do Racinex, o autor de paraquedas, mas tem muitas, cara, a gente vai criar, eu tô elaborando o roteiro, já tem nome esse show ou não? A gente tá criando ainda, velho, histórias de caserna, alguma coisa assim, né, não é isso o nome, histórias de caserna, mas vão ser histórias de caserna, história do, eu quero criar um nome bem bacana, uma arte bem legal, e eu sou muito chato com as histórias, elas tem que ter, elas tem que ter punchs, e tem que ter uma ligação uma com a outra, então eu tô trabalhando agora, as histórias eu já tenho várias, agora eu tô montando, da forma que ela entra, é óbvio que tem alguns personagens que mudam, tem coisas que aconteceu com o personagem, daí vai ter que eu coloco o que aconteceu com o Racinex, aí eu coloco o que aconteceu com o Dutra, então eu crio as personas dentro da história, que é o Sargento, que é o Dutra, que é o, né, né, Sargento, e o Racinex, então a gente cria essas pessoas, então eu tô escrevendo, cara, e com certeza agora, final do ano, vai estar pronto para 2022, a gente fazer uma estreia bem bacana, desse projeto novo. Boa, boa. Cris, obrigado por ter vindo aqui, eu que agradeço, e eu sempre termino o papo aqui da gente com três, são as três mesmas perguntas, eu até já te mandei, porque a gente sempre faz as três mesmas perguntas, e partindo do pressuposto, que aqui a gente tá celebrando a sua carreira e a sua vida, olhando para trás, qual foi o momento mais difícil para você? O momento mais difícil, estudias na... É o ponto baixo, ou da carreira, ou da vida, o momento que você olhando para trás, fala, pô, passei por aquilo, se eu tô hoje aqui, eu tive que passar por aquilo. Cara, foi na... Justamente em 2008, que 2008 foi o ano que eu ia parar realmente com a arte, eu ia parar. E foi o ano que eu decidi que eu ia voltar a estudar, eu estudei técnico em calçado, eu estudei educação física também, eu ia voltar a estudar, fazer outra coisa e não viver da arte, que eu tava passando muita dificuldade, porque realmente, cara, era vender o almoço para jantar, né? Eu lembro que eu fazia muitos espetáculos, espetáculos de SIPA, que são espetáculos para a empresa, né? Que a gente montava específico para a empresa, para a semana interna de prevenção de acidente. Cara, encaixei ele de 30 pila, 40 pila, montava, e chegava o final do mês, mas tu não conseguia se pagar. Aí 2008 foi o ano que eu falei, cara, esse é o ano que vai ser o meu último corre de arte, que eu vou parar. É o tudo ou nada. E foi o ano que daí nasceu o Jorge da Bocharia, num projeto num bar, em Novo Hamburgo, um projeto que nem era um bar comedy, que a gente começou a fazer, e que dali bombou, e ali começou a conseguir alinhar as contas, e conseguir voltar a acreditar na arte, e viver da arte. Então acho que 2008 foi o ano que foi o que mais me fez pensar e refletir, porque eu pensava mais era na minha família, no bem-estar dos meus filhos, ter uma escola boa, ter uma coisa, eu não ia conseguir se eu continuasse fazendo o que eu estava fazendo. Então ali foi o tudo ou nada, nessa ida para esse bar, que é o Abbey Road Bar em Novo Hamburgo, que inclusive, infelizmente, está quase fechando as portas, também por causa da pandemia. Mas a gente está tentando agora realinhar, unir forças para erguer esse bar, que tem muita história para contar. Então 2008 foi o ano que, mais marcante profissionalmente. Foi o ano que eu ia parar, e foi o ano que eu fiz acontecer. A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer um dia, infelizmente ou felizmente, e esse vídeo vai ficar para sempre aqui, como todos os seus vídeos de Galdêncio, de tudo, tudo que a gente faz, que a gente cria na internet, vai ficar para sempre. E aí é uma chance de você deixar as últimas palavras para o pessoal voltar aqui em 2302, e ver o que? A frase lápide. Julgue menos e faça mais. Acho que a minha frase seria essa, julgue menos e faça mais. Se a galera levasse isso ao pé da letra, a gente já está no mundo melhor, não é? Isso, cara. Eu acho que a partir de agora, eu acho que essa pandemia veio para nos mostrar a força do hoje, cara. Então é viver o hoje. O ontem virou história, o amanhã é uma incógnita, essa pandemia veio para mostrar que o amanhã é uma incógnita, e o hoje é uma grande dádiva, por isso que se chama presente, porque é um presente que a gente recebe de Deus para poder viver o hoje. Então julgue menos e faça mais. E não é porque a pessoa não goste do que você gosta que ela é uma pessoa má ou uma pessoa diferente de ti. Ela só não tem o mesmo gosto. Vamos respeitar. E vivendo hoje, vivendo agora, a terceira pergunta é você tem alguma dúvida na sua vida? Alguma questão não respondida? Esse é o momento de você falar. Uma dúvida na minha vida, cara. Uma questão. Eu tenho uma dúvida de se... Eu quero muito fazer cinema, falando profissionalmente, tá? Eu quero muito fazer cinema. Então uma das dúvidas que eu tenho é essa. Gostaria de ser chamado para um teste de cinema, mas não é fazer uma coisa diferenciada. É uma pegada legal, sabe? Já fui chamado para vários testes. Só que eu... Sabe o que aconteceu, cara? Eu nem fui reprovado nos testes. Eu não consegui fazer os testes, porque eu estava apresentando turnê. Então me chamaram para vários testes, cara. De filmes bem... Então você perdeu vários filmes, simplesmente porque você não conseguiu fazer o teste. Perdi, porque eu não consegui fazer o teste. Então eu tenho uma coisa de querer... Qual é a dúvida, então? A minha dúvida é essa. Será que eu vou fazer cinema? Será que eu vou... Então eu te respondo a essa dúvida aí. Vai fazer em 2023, cara. Um puta filme. Fechou. E a gente vai estar lá para assistir. Muito obrigado, Cris. Ah, então fechou. Obrigado, Mandíbulo. Obrigado a todo mundo que está aqui. Se inscreve no canal. É o Cris Pereira. O Cris Pereira é o canal e todas as redes sociais. Bateu um milhão, a gente ainda bate. E a gente tem um canal de pups. Siga a gente no TikTok, no Instagram, tudo. Procura lá, Inteligência Limitada, no Twitter. Tem vídeos exclusivos e tudo mais. Obrigado a todos vocês. Valeu. Quer falar alguma coisa, Mandíbulo? Agora é a hora. Então, até mais. Beijo. Dá um like. Tchau. Valeu. Tchau.